Agora, a rodada da tarde, a discussão do Antônio Cândido, os parceiros do Rio Bonito. Então, nós estamos aqui com o professor Luiz Carlos Jackson, que é professor livre-docente do Departamento de Sociologia da USP, e com a professora Mariana Chaguri, que é da Sociologia do IFIX. Então, já vamos abrir a mesa para discussão. Bom, boa tarde a todos os presentes. Eu começo agradecendo demais o convite, a Milena, ao Paulo, especialmente. É um prazer estar aqui nessa Escola de Primavera dos Intérpretes do Brasil para falar sobre o Antônio Cândido e, especialmente, sobre os parceiros, que foi um livro que eu estudei, o meu mestrado, que já vai um pouco longe, mas, enfim, que foi uma experiência para mim muito legal, muito marcante. Enfim, então, vamos lá. Eu vou tentar falar um pouco também, quer dizer, não apenas sobre o livro, mas sobre o contexto que lhe deu origem, contexto no sentido das obras em diálogo, mas também, fundamentalmente, o contexto social específico do início da institucionalização dessa disciplina, a sociologia em São Paulo, que teve tudo a ver, digamos, com esse trabalho, que foi, inicialmente, uma tese de doutorado, os parceiros, defendida em 1954, e, dez anos depois, em 1964, transformada em livro, editado pela José Olímpio, em primeiro lugar. Então, eu vou tentar reconstituir minimamente esse contexto, também falar um pouco sobre a biografia, alguns traços da biografia do Antônio Cândido, sobretudo, aqueles que dizem respeito a esse trabalho, enfim, a trajetória acadêmica do Antônio Cândido, de um modo geral. Enfim, sendo esse livro, quer dizer, eu começo pelo livro para depois chegar no contexto, volto, então, para o contexto. Sendo esse livro, digamos, hoje reconhecido, talvez, como um clássico da sociologia, dos estudos rurais, ou da sociologia que se debruça, ou se debruçava naquele momento, sobre as chamadas sociedades rústicas, sobre os sitiantes, os chamados homens livres e pobres do campo no Brasil, a primeira coisa que a gente tem que perceber, quer dizer, que, sendo esse trabalho, por exemplo, um doutorado de 1954, como tantos outros trabalhos que foram publicados nesse contexto inicial de institucionalização da sociologia, nesse momento, a especialização era muito incipiente. Na verdade, quase tudo que era produzido naquele contexto, sobretudo no contexto paulista, dialogava entre si. Então, um trabalho como esse, quer dizer, que é uma sociologia do mundo rústico, digamos, se a gente pensa no seu objeto mais específico, ele é também um trabalho que dialoga com o tema mais amplo, em voga naquele contexto, que era o tema da modernização, depois o tema do desenvolvimento econômico, enfim, o tema das grandes transformações sociais em curso. Então, essa sociologia do mundo rústico, essa sociologia rural, que se constituiu nesse momento, ela tem que ser entendida a partir dessas relações e também, fundamentalmente, ela tem que ser entendida em função das disputas que estavam em curso naquele contexto. Eu vou falar brevemente sobre esse contexto, que foi o contexto da institucionalização das ciências sociais, ou da sociologia mais especificamente, que, apesar das polêmicas a respeito, então, ah, bom, qual é a origem da sociologia brasileira, do ponto de vista institucional, institucional, esse processo começa com a criação da Escola de Sociologia e Política, criada em 1933, e da Universidade de São Paulo, e no interior da Universidade de São Paulo, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em 1934. Na verdade, a polêmica tem justamente a ver com esses marcos. Bom, além das duas escolas paulistas, havia também a escola carioca, da Universidade, primeiro da Universidade Federal Fluminense, e depois da Universidade do Brasil. Mas, justamente, o ponto de discórdia, o ponto de desacordo entre os intérpretes dessa história, enfim, especialistas no pensamento brasileiro, em sociologia dos intelectuais no Brasil, tem a ver com o peso que se dá ao processo de institucionalização. Regra geral, quer dizer, os paulistas, tendo o florestan no momento, no próprio contexto de institucionalização à frente, e, posteriormente, quer dizer, já no âmbito dos intérpretes desse processo, quer dizer, o livro coordenado pelo Sérgio Miscelli, A História das Ciências Sociais no Brasil, então, mas os paulistas, quer dizer, marcam, tomam como referência a criação dessas escolas e o seu enraizamento institucional como um momento fundamental de constituição do pensamento sociológico, da sociologia no Brasil. E, do outro lado, sobretudo os cariocas, a partir de textos do Guerreiro Ramos, na década de 1950, e no final da década de 1960, já, então, começando esse movimento também de revisão do pensamento brasileiro, por conta do Vanderlei Guilherme dos Santos, no contexto de criação do Iuperge, em 1968, 69, por aí, então, os cariocas, e não por acaso, quer dizer, o Vanderlei Guilherme dos Santos estava vinculado a esse processo de criação do Iuperge, quer dizer, a ciência política que estava nascendo, e, então, ele vai reivindicar, não o processo de institucionalização da sociologia, que teve mais força em São Paulo do que no Rio de Janeiro, pelo menos do ponto de vista científico, mas ele vai, então, reivindicar, quer dizer, o pensamento social e político anterior à Revolução de 30, anterior à criação dessas instituições, dessas escolas específicas, já como um processo de formação do pensamento sociológico e do pensamento mais específico sobre a política, da ciência política no Brasil. Então, ele reivindica lá autores como Azevedo Amaral, como Alberto Torres, enfim, Oliveira Viana, que acho que foi discutido aqui no seminário, como precursores das ciências sociais brasileiras. Enfim, quer dizer, só falando sobre isso, quer dizer, essa breve introdução aqui, a gente já percebe um primeiro nível de disputas, ou de enfrentamentos, quer dizer, que diz respeito ao Rio de Janeiro e São Paulo. E, aliás, essa é uma característica do nosso sistema intelectual, acadêmico, cultural, que muitas vezes a gente não se dá conta ou não pensa muito sobre isso, mas eu acho que é algo bastante importante, quer dizer, se a gente compara com outros países, como na América Latina, México, Argentina, por exemplo, que têm sistemas intelectuais, culturais, literários, etc., muito centralizados em uma única cidade, Buenos Aires, na Argentina, a cidade do México, no México. Então, a experiência brasileira, a experiência intelectual, também política, na verdade, brasileira, tem essa característica, quer dizer, o sistema intelectual brasileiro é um sistema relativamente descentralizado. E, se a gente pensa na sua centralização, a sua centralização se dá, em primeiro lugar, em primeiro plano, nessas duas cidades, Rio de Janeiro e São Paulo, mas outras cidades, outros centros têm também grande importância. Se a gente pensa, está falando sobre a sociologia, por exemplo, talvez o principal sociólogo brasileiro, aliás, anterior à institucionalização propriamente dita, que talvez seja Gilberto Freire, Gilberto Freire era pernambucano, então, a sociologia brasileira tem origem nos quatro cantos do país, e não exclusivamente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Mas, a respeito desse processo de institucionalização, essa sociologia científica mais acadêmica, que se constitui a partir de 30, e num período de mais ou menos 40 anos, quer dizer, entre 1930 e 1970, ocorre aí um período fundacional, um período inicial desse processo de institucionalização. Então, nesse momento, nesse contexto específico de institucionalização, a disputa era, sobretudo, entre São Paulo e Rio de Janeiro, quer dizer, entre a chamada Escola Paulista de Sociologia, que seria chefiada, a partir dos anos 50, pelo Florestan Fernandes, pelo grupo do Florestan, e o grupo do ISEB, no Rio de Janeiro. Então, a USP mais voltada à ciência, de um lado, mais blindada, na verdade, em relação ao contexto político, e o IEB, muito mais politizado, derivado, digamos, do governo, quer dizer, diretamente ligado ao Estado. Bom, então, se essa é, digamos, um primeiro plano de disputas, ou de tensões nesse processo que constitui as ciências sociais em São Paulo, quer dizer, eu vou, então, mencionar outros planos. Do ponto de vista ainda, então, institucional, uma oposição importante foi a que se deu entre as duas escolas, a Escola de Sociologia Política, criada em 1933, e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, o curso da USP, em 1934. Foram, na verdade, dois cursos muito importantes, e que, no começo desse processo, sobretudo na década de 1940, as duas escolas tinham um peso muito parecido, e, na verdade, dá até para dizer que, durante a década de 1940, a Escola de Sociologia Política teve mais importância em São Paulo do que a USP, do que a Faculdade de Filosofia. Uma característica também que, às vezes, a gente pode naturalizar, não dar, talvez, a importância devida, quer dizer, tem a ver com o fato de isso, em comparação com outros países da América Latina, onde não aconteceu nada parecido, um pouquinho no México, talvez, mas não com o mesmo peso, na Argentina não aconteceu, em nenhum outro país da América Latina aconteceu, foi o fato das ciências sociais terem sido criadas no Brasil e, sobretudo, em São Paulo, por meio de missões estrangeiras, de professores estrangeiros contratados especificamente com esse fim. Então, há alguns nomes célebres que participaram desse processo, enfim, como Levi-Strauss, como Brodel, como Roger Bastide, claro que eles vieram a se tornar célebres depois, eram, nesse momento, jovens em início de carreira, que vieram para o Brasil, porque também, naquele momento, nos anos 30, a situação universitária na França e o andamento desse processo de institucionalização na França não era tão favorável, e eles tinham grandes vantagens aqui no Brasil, inclusive, de dinheiro, ganhavam muito bem, eram muito bem recebidos pelas elites paulistas, enfim. Mas o fato é que na USP, quer dizer, a presença dos professores franceses foi absolutamente decisiva, quer dizer, para constituir um padrão de trabalho intelectual altíssimo, apesar da participação relativamente, quer dizer, apesar do número de professores e alunos desse curso, ou desses cursos, dos outros cursos das humanas também, ser, naquele momento, bastante reduzido. Então, essa também é uma outra coisa que, às vezes, a gente não leva em conta como deveria, justamente pela importância que tiveram vários autores naquele contexto, só os dois mais importantes, o Florestan e o Antônio Cândido, mas eles foram dois representantes mais destacados, quer dizer, de um grupo de, sei lá, talvez umas, de uns 20 professores e pesquisadores que atuaram aí com muito destaque, a Maria Isaura Pereira de Queiroz, enfim, o Fernando Henrique Cardoso, outros tantos, que atuaram de maneira muito destacada nesses 30, 40 primeiros anos da sociologia paulista. Então, a gente tende a pensar nesse passado glorioso, quer dizer, como uma, de uma maneira eventualmente equivocada, porque nada a ver, quer dizer, com a universidade que a gente conhece hoje, com essa universidade de massa, quer dizer, com os cursos de ciências sociais, de economia, pós-graduação, muito institucionalizada, nacionalizada. Então, o que havia no Brasil naquele momento, eram poucas universidades, na verdade, o sistema de educação superior no Brasil, no século XIX, estava estruturado em algumas escolas, sobretudo direito, medicina e engenharia. Então, na década de 30, são criadas aí três ou quatro universidades. A Universidade de São Paulo, ela tem um tamanho relativamente grande, inicial, em função dos cursos tradicionais, mas esses novos cursos, quer dizer, eram pequenos, poucos alunos, poucos professores, então, um universo, em termos morfológicos, muito reduzido. Mas, enfim, e do outro lado, quer dizer, então, se foi muito forte a presença dos franceses na USP, e não dá para entender, para entender, quer dizer, para um livro como esse, como os parceiros, mas outros tantos, todos os livros do Florestan, o livro da Gilda de Mello e Souza, sobre a moda, que hoje é reconhecido como um trabalho superimportante, mas toda a obra da Maria Isaura, Maria Silva Carvalho Franco, Fernando Henrique, quer dizer, não dá para entender essa produção incrível, sem levar em conta justamente esse contexto muito particular e muito favorável, que teve a ver com a presença dos professores estrangeiros. Então, eles trouxeram para a gente a tradição das ciências sociais francesas em canal direto. Então, havia vários participantes, quer dizer, da segunda ou da terceira geração da escola educaimiana em São Paulo. O Bastide foi um deles, o Roger Bastide, o Paul Arbus Bastide, outro, o Lévi-Strauss também. Então, São Paulo, quer dizer, acabou se entroncando nessa tradição francesa. Então, a sociologia que nasce aí nos anos 30, em São Paulo, quer dizer, ela tem uma relação direta com a sociologia francesa. E, do outro lado, na escola de sociologia política, também houve a presença de professores estrangeiros importantes, de sociólogos, sobretudo o Donald Pearson, que foi um orientando do parque, talvez a figura mais importante da escola de Chicago, e que incorporou em São Paulo, nesse momento, toda a orientação, digamos, mais do interacionismo e dos estudos empíricos que estavam em voga em Chicago, naquele momento, nos anos 30. Trazendo também para São Paulo, quer dizer, um modelo de pós-graduação a respeito do qual não havia registro no Brasil. Foi justamente na Escola de Sociologia e Política que se organizou, pela primeira vez, um curso de mestrado, justamente pela iniciativa do Donald Pearson, que começou a funcionar em 1941. Então, essa sociologia paulista, que se constitui aí, nos anos 30 e que, nos anos 40, tem a presença forte dessas duas instituições, foi uma sociologia diretamente apoiada nas duas, de algumas, ou talvez das duas principais escolas sociológicas que havia nesse contexto, a escola de Chicago e a escola durkheimiana. Bom, mas, evidentemente, quer dizer, havia, houve disputas importantes entre as duas escolas. E o livro do Antônio Cândido, Os Parceiros do Rio Bonito, ele tem a ver bem diretamente com essa disputa. A disputa começava, na verdade, tinha a ver, na verdade, com os mentores das duas instituições. Os mentores da Escola de Sociologia e Política foram, sobretudo, políticos vinculados ao antigo PRP, o Partido Republicano Paulista. E a USP, e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, fundada ou imaginada, no curso da Reforma Educacional dos anos 20, por intelectuais afinados com o Partido Democrático e com o chamado Grupo do Estado. Ou seja, o Partido Democrático, em relação ao PRP, que estava à esquerda. E essa diferença política entre as duas instituições, ela tem efeito nas disputas entre elas. Também em função da Escola de Sociologia e Política ter sido criada e botada em funcionamento por professores norte-americanos. Na verdade, antes do Donald Pearson, houve dois professores, o Horace Davis, eu creio, o Samuel Lowry e o Horace Davis, que depois, que vieram para cá, descobriu-se, quer dizer, que eles eram figuras de esquerda e, por isso mesmo, eles não ficaram muito tempo na Escola de Sociologia e Política. Mas fizeram, levaram à frente, adiante, por exemplo, pesquisas sobre os lixeiros na cidade de São Paulo, o que já diz muita coisa sobre o tipo de sociologia e a perspectiva política que eles encarnavam. Mas quem acabou assumindo a escola até meados dos anos 50 foi o Donald Pearson, que não era propriamente uma figura de esquerda e que estava mais afinada com o projeto da Escola de Sociologia e Política. Então, como eu falei, em relação à USP, estava mais à direita. Mas, na verdade, essas duas escolas, a criação das duas escolas, ela teve uma relação direta com o contexto político, com a derrota, sobretudo com a derrota de São Paulo em 1930, ratificada em 1932, e elas foram, a criação dessas duas escolas teve a ver com isso, quer dizer, fez parte de um esforço paulista de recuperação da hegemonia perdida na Revolução de 1930 e na Revolução de 1932. Mas a Escola de Sociologia e Política, criada, sobretudo, os mentores, quer dizer, tinham na cabeça a formação de técnicos para trabalhar no Estado e poderem elaborar políticas de governo, quer dizer, racionais, bem informadas tecnicamente. E, na USP, quer dizer, a ideia era a formação de uma elite intelectual capacitada para construir um projeto de nação, um projeto do Estado que teria São Paulo à frente. Então, não obstante, quer dizer, esse ponto de partida que é político, é condicionado pela política, o que ocorreu foi que a participação, tanto dos professores estrangeiros, como dos jovens alunos que ingressaram nesses cursos, e a respeito disso há um fato importante, do ponto de vista sociológico, porque o tipo de aluno que ingressou tanto na Sociologia e Política como na Faculdade de Filosofia, nesses novos cursos, não era o mesmo tipo de aluno que ia para a Faculdade de Direito, nem para Medicina, nem para Engenharia. Não eram os filhos das elites de São Paulo que estudaram, não foram os filhos das elites que estudaram nessas escolas, apesar das exceções. E o Antônio Cândido é uma exceção, porque ele teve, tinha origem social elevada, aliás, como os outros membros do grupo Clima, do grupo de estudantes que editou a revista Clima, que foi estudada pela Elisa Pontes, professora aqui da Antropologia da Unicamp. Mas, enfim, houve uma mudança importante, quer dizer, no tipo de aluno que ingressou nesses cursos, que foram, que eram alunos, muitos filhos de imigrantes, mulheres, filhos da classe média, quer dizer, urbana, mas também do interior do Estado. Então, houve um deslocamento aí, do ponto de vista do recrutamento social, e que foi muito importante, porque esses alunos que ingressaram nos cursos aí que estavam recém-organizados, não sabiam muito bem o que vinha pela frente, mas eles não tinham possibilidade de ingressar nos cursos tradicionais, e eles estavam interessadíssimos nas carreiras profissionais que estavam se constituindo ali no dia a dia. Então, o objetivo dos professores franceses e norte-americanos e os objetivos, quer dizer, dos alunos que ingressaram nesses cursos aí, desde os anos 30, nos anos 40, digamos, houve aí um encontro entre esses dois personagens principais, os professores e os alunos, que não estavam tão interessados nas disputas políticas de São Paulo, e estavam muito mais interessados, então, na tentativa de constituir a sociologia como ciência, ou essas novas disciplinas como ciências, e empavimentar, digamos, uma carreira profissional no interior da universidade. Então, o que acabou ocorrendo foi que, mais ou menos, todo mundo nesse contexto, todos os alunos, professores, enfim, mas os alunos acabariam incorporando mais ainda na USP, Florestan é a figura bem típica nessa direção, quer dizer, abraçaram esse objetivo de constituir a sociologia como ciência. Então, o objetivo acadêmico tomou o lugar do objetivo político que estava por trás da criação desses cursos na década de 1930. Bom, o primeiro, nessa direção, quer dizer, o primeiro grande, porque isso aconteceu também em São Paulo, então, eu mencionei o fato de que se fez muita coisa, se publicou muita coisa importante, apesar do número reduzido de pessoas que estavam envolvidas nesse processo, e as coisas que foram publicadas, os textos que foram publicados, quer dizer, não foram publicados, vamos dizer, de forma desconectados, uns dos outros, quer dizer, houve, na verdade, programas de pesquisa importantes, quer dizer, desde o começo desse processo, pelo menos aí, desde o começo de 1940. O primeiro programa de pesquisa foi capitaneado em São Paulo pelo Donald Pearson, na Escola de Sociologia e Política, e apoiado diretamente por um professor alemão, que tem muita importância aqui para a gente falar sobre o Antônio Cândido, que foi o Emílio Willens, que foi uma figura híbrida. Também pelo fato de ser alemão, porque os alemães, alguns alemães também participaram dessas décadas iniciais de institucionalização, sem terem sido convocados diretamente para isso, quer dizer, não houve missões de professores alemães, mas houve a participação de alguns deles, que vieram um pouco por conta própria, como foi o caso do Emílio Willens, que chegou no Brasil em 1931, foi primeiro para Santa Catarina, depois estudou em imigração, depois veio para São Paulo, conseguiu ingressar como professor na Universidade de São Paulo, foi o primeiro catedrático da Antropologia, em 1941, e nesse ano mesmo, em 1941, ele foi convidado pelo Pearson para participar da pós-graduação que o Pearson estava criando na Escola de Sociologia e Política naquele mesmo ano. Então, ele foi, durante a década de 40, professor das duas escolas. Então, ele foi professor na USP e na Escola de Sociologia e Política. E ele teve aí uma importância muito grande, porque ele, além disso, quer dizer, o Willens editou a primeira revista de ciências sociais, que foi a revista Sociologia, na qual, quer dizer, muitos dos alunos formados na USP publicaram. Os primeiros textos do Florestan, do Antônio Cândido e de outras, do próprio Bastide, quer dizer, foram publicados na revista Sociologia. Então, ele tentou, digamos, articular as duas instituições na mesma direção, ou reunir as duas instituições numa mesma direção, o que acabou não dando certo, na verdade. Então, o Willens teve grande importância, ajudou, então, o Pearson a formular esse grande, esse primeiro programa de pesquisas, que foi o programa dos estudos de comunidade. Vocês já devem ter ouvido falar a respeito, e que teve como produto, quer dizer, alguns livros importantes, como foi o livro Cunha, o primeiro livro, o primeiro estudo de comunidade publicado no Brasil, escrito pelo próprio Emílio Willens, que foi publicado, se não me engano, em 1947, e depois outros, como o Cruz das Almas, de autoria do Pearson, enfim, mais uns sete ou oito importantes nesse contexto paulista, quer dizer, nesse contexto do programa do Pearson e do Willens. E o objetivo deles, na verdade, era o de fazer um grande mapeamento empírico da sociedade brasileira, da realidade social brasileira, que eles entendiam que não havia sido estudada até então. Na verdade, a perspectiva mais dura em relação aos ensaios, e aqui eu já me refiro a um outro nível de tensão, quer dizer, não estou me refirindo a uma disputa, a disputa entre os estados, a disputa entre as instituições, mas uma tensão entre os ensaístas e os cientistas sociais, que começa aí, que tem a ver com esse contexto dos estudos de comunidade. Então, o Willens e o Pearson achavam que os estudos realizados até então no Brasil eram totalmente impressionistas, totalmente falhos, do ponto de vista da pesquisa empírica. E o Pearson, como era um cara vindo da escola de Chicago, dava muita importância para a pesquisa empírica, defendia uma concepção de ciência social indutiva, e achava, portanto, que a teoria só podia ser alcançada depois da acumulação de dados empíricos, de pesquisas empíricas. E era isso que os estudos de comunidade se propunham. Obviamente, eles tinham como referência trabalhos anteriores, pesquisas anteriores, então, tinha uma relação com a teoria, mas, enfim, tinha muita importância para esses estudos de comunidade, a pesquisa empírica, que aconteceu, graças, do modo como aconteceu em todos esses estudos de comunidade, em função da grana, quer dizer, do dinheiro que a Escola de Sociologia e Política tinha, porque ela tinha apoio direto da Smithsonian Institution, o que tinha a ver, quer dizer, com os contatos do Donald Pearson, quer dizer, com Chicago, e com essas, enfim, com esses apoiadores privados da ciência nos Estados Unidos. Então, eles tinham muita grana, quer dizer, de modo que essas pesquisas que deram origem ao Cunha, ao Cruz das Almas, foram feitas não só pelos pesquisadores principais, mas por grupos de pesquisadores formados pelos alunos. Eles acreditavam, quer dizer, que os alunos tinham que ser formados no campo, no âmbito das pesquisas em andamento. Enfim, então, a primeira grande pesquisa, o primeiro texto que foi publicado foi justamente o do Emílio Vílens, sobre Cunha, que é aquela cidadezinha que fica ali entre Paraty e Guaratinguetá, no alto da serra. E que era, provavelmente, a dica para ele fazer esse trabalho em Cunha foi dada pelo Horacino Ogueira, que era um dos alunos da Escola de Sociologia e Política, que era nascido nessa cidade. Mas a cidade era perfeita porque ela havia ficado relativamente isolada, enfim, desde o século XIX, quer dizer, quando foi interrompido o caminho que vinha das minas, Minas Gerais, para Paraty. Na verdade, na década de 1940, quando aconteceu essa pesquisa, não apenas Cunha estava isolada, mas Paraty, mais ainda. Não existia turismo em Paraty, quer dizer, nem de longe. Mas Cunha havia sido recentemente ligada ao Planalto, ao Vale do Paraíba, por uma estrada, não sei se asfaltada, mas por uma boa estrada. Então, havia essa situação, quer dizer, de uma cidade, uma pequena comunidade, então, bastante ou relativamente isolada, recentemente comunicada com a sociedade abrangente. E era justamente esse o problema que os estudos de comunidade tentavam responder, quer dizer, qual o impacto da modernização, da urbanização, do desenvolvimento capitalista, sobre essas comunidades tradicionais. O grande, talvez, o grande erro do Cunha e do Willens, quer dizer, tenha sido seguir demais a risca, quer dizer, a perspectiva metodológica reivindicada pelos estudos de comunidade, que era essa, de fazer primeiro a pesquisa empírica e depois partir para a generalização teórica. Então, o Willens levou isso muito a sério e, na verdade, ele, por conta disso, quer dizer, não alcançou no livro nenhuma generalização, ou a generalização que ele fez foi uma generalização muito acanhada. E, na verdade, quer dizer, ele tinha escrito um texto anterior, eu vou ler uma pequena passagem para vocês, porque aqui, nessa passagem, quer dizer, está dita de outro modo, quer dizer, a tese dos parceiros do Rio Bonito, pelo menos uma tese que é implícita nos parceiros, e que diz respeito à existência e à importância das comunidades rústicas no Brasil, durante o nosso processo de formação histórica. Então, o Willens, quer dizer, não fez nenhuma generalização sobre isso, porque ele estava estudando uma comunidade específica, ele não podia falar sobre a existência, quer dizer, de uma camada da sociedade brasileira existente, quer dizer, desde a colonização e que teria uma unidade, que teria importância, a gente estava falando agora no almoço, sobre o mundo caipira. Enfim, então, ele trata, quer dizer, ali, dos sitiantes, das pessoas que viviam na cidade, quer dizer, uma discussão muito empírica. Mas, na verdade, quer dizer, num texto anterior, que ele escreveu em 1943, 1944, no estado de São Paulo, ele explicitou a sua perspectiva a respeito dessa parcela da sociedade, que nas grandes interpretações do Brasil não aparece, aparece nos sertões, que foi discutido hoje de manhã, e que é, na verdade, o grande precursor no âmbito do ensaísmo, quer dizer, dessa vertente de interpretação, então, Euclides da Cunha, Vilens, depois Antônio Cândido, Joconda Mussolini, Maria Zauro Pereira de Queiroz, Eunice Durand, de certa forma, mais nos grandes ensaios, no Casa Grande Sem Zala, no Raio do Brasil, e, na verdade, na formação do Brasil contemporâneo, populações meridionais do Brasil, essa população aparece, mas ela aparece tratada ou interpretada de uma maneira extremamente negativa, quer dizer, a pequena propriedade, o sitiante pobre, ele é entendido, sobretudo, do ponto de vista da sua subordinação à grande propriedade, para o Caio Prado, na formação do Brasil contemporâneo, e do ponto de vista da sua dominação política, da sua subordinação política ao grande proprietário pelo Oliveira Viana, que também interpreta esse contingente social do ponto de vista da raça. Então, aí é a coisa mais rasteira do Oliveira Viana, então, o caipira, quer dizer, o homem pobre do campo, ele é, a sua precariedade social, econômica, enfim, derivaria da formação étnica, da mestiçagem, mas o que é mais importante na interpretação do Oliveira Viana é a ideia da subordinação política à grande propriedade. Então, aí se encontram o Oliveira Viana e o Caio Prado, porque eles sugerem que a pequena propriedade é subordinada, política ou economicamente. E, portanto, para estudar esse universo, fundamentalmente o que você tem que entender é o vínculo entre a grande propriedade e a pequena propriedade, ou o vínculo da sociedade abrangente, em relação a esses grupos específicos. No Euclides da Cunha, no Sertões, que vocês discutiram hoje, há uma perspectiva diferente, quer dizer, ele vai para Canudos como representante, como jornalista, como representante do jornal Estado de São Paulo, imaginando que ele vai encontrar uma coisa, mas encontra uma outra, é bem diferente. Ele acaba se identificando no curso lá, de uma das últimas expedições do Exército, a última, a que ele presenciou, ele acaba se surpreendendo, quer dizer, com a capacidade de resistência dos sertanejos ao Exército, e isso suscita para ele uma visão mais favorável, quer dizer, uma visão positiva a respeito da existência desses grupos de camponeses, ou de pequenos produtores do interior do Brasil. Chega lá no final do livro afirmando o sertanejo, antes de tudo, um forte. Então, o Euclides da Cunha talvez tenha sido o primeiro intérprete do Brasil, quer dizer, a conferir uma existência e uma importância decisiva a essas populações. Além dele ter, então, tratado do problema amplo da formação histórica do Brasil, quer dizer, levando em consideração dois sentidos. Então, um sentido histórico ligado ao Brasil do litoral, ao Brasil moderno, um sentido histórico relacionado ao Brasil do interior e da pequena propriedade. Quando as outras interpretações, quer dizer, são interpretações que tendem mais, quer dizer, a pensar num eixo que vinculava a colônia e nação, como, enfim, Casa Grande Sem Zala, Raízes do Brasil, Formação do Brasil Cantuiporã. Bom, então, é nesse debate que, de certa maneira, o Willen se mete, meados ali dos anos 40, lembrando que, nesse momento, o Caio Prado havia acabado de publicar a formação do Brasil Contemporâneo, que é de 1942, e, para ele, quer dizer, a pequena propriedade não tinha grande importância na formação da sociedade brasileira. Então, o que vai dizer aqui o Willens, nesse texto, na verdade, como eu disse, ele não repete no Cunha. Então, ele diz aqui o seguinte, sobre esses grupos. Essa sociedade possui um tipo de família e associação vicinal, regimes de trabalho e técnicas destinados a produzir artefatos necessários, sistemas de trocas, meios de transporte, práticas tradicionais para lidar com forças sobrenaturais, conhecimentos para tratar de doentes e parturientes, jogos e festas para compensar as obrigações que o sistema social impõe a seus membros e uma educação para transmitir o patrimônio cultural. Ao lado de um corpo de conhecimentos, práticas e crenças destinado a controlar o natural e o sobrenatural, existe um sistema de controle social com sanções específicas. Há mais de quatro séculos, isso é o decisivo, né? Há mais de quatro séculos que essa sociedade vive, crê, trabalha, se diverte e educa. Não há motivos para se acreditar que seus modos de pensar, agir e sentir tenham sofrido grandes modificações nos quatro séculos de existência. As experiências que seus membros acumularam nesse respeitável lapso de tempo provaram mil vezes serem adequadas, pois não somente garantiram a subsistência dos vivos, mas permitiram o aumento incessante da população sertaneja. Durante quatro séculos, o caboclo não deixou de conquistar os sertões e de enchê-los pouco a pouco de povoadores. Então, essa perspectiva, essa tese reivindicada pelo Willens em 1944, ela não foi deixada de lado por ele, mas ela ficou de lado, ela não foi explicitada no livro Cunha, de 1947, que terminou com uma interpretação ambígua do ponto de vista dos seus críticos, sobretudo do próprio Caio Prado Júnior. E aí a disputa entre os cientistas sociais e os ensaístas teve um momento especial, porque foi um momento em que o ensaísta atacou os sociólogos, e pouco depois, quer dizer, é o contrário que prevalece, são os sociólogos que ficam o tempo todo atacando os ensaístas e o estilo de trabalho dos ensaístas, sobretudo o grupo do Florestan, um pouco depois. Mas, nesse momento, foi o Caio Prado, e ele se incomodou, sobretudo porque o Willens termina o Cunha dizendo que haveria fatores favoráveis à mudança e fatores desfavoráveis a ela. Então, de certa maneira, ele não falava exatamente aqui no mundo, no caboclo, no sertanejo, quer dizer, ele não afirmava a unidade desse grande grupo formador da sociedade brasileira e vinculado à pequena propriedade, mas ele estava pensando nesse grupo, nesses termos, e ele, então, terminava o livro dizendo há fatores que indicam permanência e há fatores que indicam mudança. Não dá para saber, então, se o caboclo vai continuar existindo, se esse modo de vida vai continuar existindo, ou se ele vai ser superado, vai ser levado, embora, quer dizer, pela modernização. E o Caio Prado escreve, em seguida, a publicação do Cunha, quer dizer, uma resenha na revista do Partido Comunista, na revista Fundamentos, detonando o livro do Emílio Willens, que certamente ele, Willens, imaginava que teria uma acolhida muito favorável, quer dizer, eles estavam, ele e o Pearson, quer dizer, acreditando, fazendo uma aposta altíssima, imaginando que eles estavam renovando a reflexão sobre a formação histórica, a formação social do Brasil. E o que aconteceu, na verdade, foi exatamente o contrário. O Caio Prado fez, escreveu essa resenha, e foi uma resenha devastadora, uma resenha que criticava, sobretudo, o empirismo, que para ele era um empirismo empobrecedor, criticava a neutralidade política e teórica que o livro encarnava, sugerindo que, por trás da neutralidade aparente política, estava uma perspectiva reacionária, e contra ela, então, o Caio Prado se dirigia. Falava assim, não tem teoria nesse negócio, esse livro, quer dizer, é um apanhado de dados sem conexão nenhuma. Eu vou ler duas coisinhas aqui, para vocês terem uma ideia do tom da resenha do Caio Prado. Ele fala assim, é a impressão que se tem ao terminar a leitura do livro, pois ela não leva realmente a nada, não oferecendo outro resultado concreto que uma coleção de fatos dispersos e sem suficiente articulação num conjunto coerente e cientificamente sistematizado. Bom, e por aí ele vai, botando o livro abaixo. Bom, o que acontece a partir dessa crítica do Caio Prado? Essa crítica do Caio Prado, ela explicita um certo desconforto, sobretudo no interior da sociologia paulista, porque a sociologia paulista, os sociólogos paulistas, o Florestan, o Antônio Cândido, todos os outros, tinham o Caio Prado como uma figura central, quer dizer, era a grande figura, o grande intelectual de esquerda daquela geração anterior, e eles vão todos se alinhar a essa crítica feita pelo Caio Prado. Então, o primeiro Florestan, quer dizer, num debate, do qual ele participa na revista Sociologia, então ele vai acabar, quer dizer, ele segue a crítica do Caio Prado, aceitando, sobretudo, essa relação entre empirismo e conservadorismo. Então, os estudos de comunidade são recusados porque o seu empirismo implica uma perspectiva conservadora. Então, todos os textos do Florestan que passam por aí vão reafirmar essa correlação. E, do mesmo jeito, nos anos 60, até bastante tempo depois, textos da Maria Silva Carvalho Franco, do Otaviani, também vão nessa direção, também do Fernando Henrique, quer dizer, eles sempre que falam dos estudos de comunidade, mencionam esse empirismo empobrecedor e, portanto, o seu conservadorismo, que, às vezes, eles escondem a crítica política direta, quer dizer, sujeitam, aqui não tem teoria, mas, quando eles falam, aqui não tem teoria, tem a ver com, olha, esse negócio aqui é meio conservador. E, então, quer dizer, se os sociólogos vão nessa direção, sobretudo o grupo que é liderado pelo Florestan, e o Florestan chega à cátedra na metade da década de 50, mas essa confusão aqui da resenha ao Villens, quer dizer, termina com a saída do Villens do Brasil. O Villens acaba aceitando um convite para dar aula nos Estados Unidos, vai para os Estados Unidos, e, a partir daí, quer dizer, o movimento dos estudos de comunidade se enfraquece bastante, quer dizer, e perde força, finalmente, quer dizer, com a volta também do Pearson em meados da década de 1950. Então, nesse momento, quer dizer, a USP vai tomar a frente, as ciências sociais da USP dominam, digamos, esse campo aí em constituição, e, sobretudo, então, a partir da década de 50, quer dizer, o Florestan na cadeira de Sociologia I da USP, porque uma outra dimensão de disputas tem a ver com a disputa entre as cadeiras no interior do curso de ciências sociais, eram duas cadeiras que centralizavam o curso de ciências sociais, no qual a sociologia predominava, a Sociologia I e a Sociologia II, e a Sociologia I vai ser a cadeira do Florestan, voltada ao grande tema do desenvolvimento, e a Sociologia II ainda reunindo, quer dizer, sociólogos e sociólogas de orientações mais diversas, ainda, alguns deles, quer dizer, muito orientados pelo Roger Bastidi, pelos trabalhos do Roger Bastidi nesse contexto. Mas o Bastidi vai embora em 1954, quando o Florestan assume a cadeira de Sociologia I, então, aí, o caminho do Florestan está aberto. Bom, onde é que entra o Antônio Cândido nessa história? Quer dizer, o Antônio Cândido estava na cadeira de Sociologia II, ele, apesar da sua origem social elevada, quer dizer, tanto do lado da mãe como do lado do pai, ele provém de famílias tradicionais do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, de grandes proprietários de terra, ou pelo menos de médios proprietários de terra em Minas Gerais, e ele, então, vem para São Paulo, no começo dos anos 30, o pai dele era médico, se radicou em Poços de Caldas, e ele teve, como as figuras, enfim, da elite brasileira, das famílias tradicionais nesse contexto, quer dizer, uma formação educacional, humanística, superprivilegiada. Ele menciona em entrevistas que o pai e a mãe tinham bibliotecas, cada um a sua, e ele, enfim, então, desde criança aprendeu francês, quer dizer, teve uma formação super sofisticada. Mas ele, então, digamos, ele tinha tudo para ser, ou tinha uma relação muito próxima com o estilo, com o perfil dos intelectuais, dos chamados bacharéis, que haviam prevalecido até os anos 30, meados dos anos 40. Formados nos cursos de Direito, sobretudo, mas também Medicina e Engenharia, com uma formação mais abrangente, humanística, literária. E isso ganhou uma outra direção para o Antônio Cândido, com a entrada dele no curso de Ciências Sociais, e, na verdade, então, ele somou, ou ele bagunçou essa formação inicial humanística que ele tinha desde pequeno, com a formação intelectual sistemática que ele recebeu na USP, por conta, sendo aluno dos professores franceses, sobretudo, mas também do Willens. Ele menciona vários desses professores como absolutamente fundamentais na sua formação intelectual. Então, ele se forma no comecinho dos anos 40 e, imediatamente, ele é convidado pelo Fernando de Azevedo para dar aula e para, então, assumir, para se tornar assistente na cadeira de Sociologia II. Ele, então, tem a sua carreira aí, desde o começo dos anos 40, outra coisa bem importante, porque não dá para falar do Antônio Cândido negligenciando o seu vínculo com a crítica literária. Ele acaba se terminando ou direcionando a sua carreira acadêmica para a crítica literária. Ele não espanta ninguém afirmar que ele foi o principal crítico brasileiro do século XX, um dos principais intelectuais do país como crítico literário. E, então, não dá para falar de uma coisa sem falar da outra, até porque as duas coisas estão muito relacionadas entre si. Então, ele, desde o começo dos anos 40, é o contexto em que eles criam o Antônio Cândido, o Décio, o Paulo Emílio, a revista Clima, estudada pela Heloísa Pontes, e, em função do resultado dessa aventura de um grupo ali de estudantes, mas todos eles com muita bala na agulha, obviamente, não por acaso, quer dizer, todos eles tinham origem mais favorável. Então, em função dos textos que ele escreve na revista Clima, ele é convidado para escrever na Folha da Manhã um rodapé sobre literatura, quer dizer, publicado todas as semanas. A crítica literária no Brasil, nesse contexto, quer dizer, ela era, ela tinha o seu lugar fundamental nos jornais. São chamados os críticos de rodapé, quer dizer, as grandes figuras que, no Brasil, faziam, de certa maneira, a arbitragem da vida literária nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50, até meados dos anos 60. Figuras como o Alceu Amoroso Lima, depois o Álvaro Lins, o Afrânio Coutinho, o próprio Antônio Cândido, o Sérgio Buarque de Holanda também, o Sérgio Millier, enfim, quer dizer, são muitos que foram os críticos que escreveram nos principais jornais de São Paulo e do Rio. E o Antônio Cândido, então, ainda muito jovem, ele é de 1918, então, começo de 1940, ele está aí com, quanto, 18, 20, 20 e poucos anos, quer dizer, ele já está escrevendo nos jornais, num jornal importante de São Paulo, e ele vai, quer dizer, se não se distanciar totalmente do tipo de, do estilo das críticas que eram feitas nesse momento nos jornais, quer dizer, renovar esse tipo de texto, quer dizer, esse padrão de crítica literária, quer dizer, ele começa a fazer a coisa de um outro jeito. A sua formação é em sociologia, na universidade, mas ele, com o que ele aprende, com os sociólogos franceses, quer dizer, ele consegue mudar muito, quer dizer, um modo de se fazer crítica literária, quer dizer, que se torna científico, se torna sistemático, se torna muito mais embasado, muito mais rigoroso, e é por aí que ele vai, então, se consagrar nos anos 40, escrevendo nos jornais, primeiro na Folha da Manhã e depois no Diário de São Paulo. Então, ele escreve de 1942 até 1947 nos jornais de São Paulo e já vira uma figura carimbada, quer dizer, uma figura conhecida, também pelos vínculos que eles tinham, e ele aprofunda esse vínculo com os modernistas, ele se casa com a Gilda, depois Gilda de Melo e Souza, mas era a Gilda Moraes Rocha, que era prima de segundo grau do Mário de Andrade, que havia morado com o Mário de Andrade, na casa da mãe do Mário de Andrade, então, eles tinham relações muito próximas com os modernistas, ele, então, se destaca como crítico literário, ele está nas ciências sociais, quer dizer, dando aula de sociologia, mas, na verdade, ele, num momento em que ele já é uma figura conhecidíssima, o principal, ou pelo menos o mais destacado e inovador dos críticos literários de São Paulo e do Brasil, naquele momento. Então, ele ganha um prestígio, quer dizer, uma consagração, quer dizer, fora da sua atividade como professor. Mas, em 1945, quer dizer, tem um fato aí determinante, que é a derrota, o Antônio Cândido resolve participar de um concurso para a cadeira de literatura brasileira, na Letras, na USP, que estava vaga naquele momento. Foi um concurso polêmico e que ficou super conhecido, também porque participou desse concurso, entre outros, o próprio Oswald de Andrade, além do Antônio Cândido. Nenhum dos dois ganhou, quem ganhou foi um outro cara, o ilustre, hoje, desconhecido, ilustre desconhecido Souza Lima, que era o assistente da cadeira e, por aí, ele ganhou o concurso, quer dizer, ganhou porque as regras eram meio absurdas, também porque o Antônio Cândido era muito jovem, porque o Antônio Cândido, obviamente, arrebentou o concurso, mas ele acabou derrotado aí, enfim, polemicamente. Todo mundo achava que ele deveria ter ganho e ele perdeu. Quando ele perde esse concurso, ele teria encurtado o caminho para a crítica literária, para os estudos literários, ele resolve, aparentemente, claro que estou fazendo aqui uma interpretação, mas ele resolve se cacifar, digamos, também do outro lado, e ele vai fazer um investimento mais forte também na sociologia. Então, eu acho que, a partir desse momento, quer dizer, ele faz uma aposta dupla aí, na verdade, era a aposta dupla que ele já vinha fazendo, mas que poderia ter sido encurtada nesse concurso de 1945, se ele tivesse sido vencedor. Ele não é o vencedor, mas, então, ele, a partir de 1947, ele sai dos jornais e aí ele vai começar a estudar a sério para fazer os seus dois principais livros, que ele escreve praticamente ao mesmo tempo. A formação da literatura brasileira, o seu grande trabalho, o seu grande livro, sua obra-prima, que é publicada em 1959 e que foi, e que teve a ver com esse concurso no qual ele foi derrotado, houve uma comoção ali dos amigos, entre os quais estava o editor, o José de Barros Martins, não estou confundindo aí o nome dele, mas é o Martins, acho que é José de Barros Martins, o editor, que, nesse contexto aí de comoção pela derrota injusta do Antônio Cândido, ele fala assim, olha, você não quer fazer uma história da literatura brasileira? Ah, tá, eu topo, demorou, sei lá, quase 15 anos para fazer, mas fez o livro, a formação da literatura brasileira, fez esse livro ainda como sociólogo, do ponto de vista da sua inserção institucional, e eu acho que isso explica, em boa parte, quer dizer, o tipo de trabalho que é a formação, pelo menos um dos seus registros, que é muito sociológico, muito histórico, a ideia da literatura como sistema, que envolve, formado por autores, obras e público, quer dizer, é uma definição sociológica próxima da definição de religião do Durkheim, nas formas elementares da vida religiosa, é um livro, claro, também de análise estética, mas o seu eixo, digamos, é histórico e sociológico, isso tem a ver com a posição que ele ocupava na sociologia, mas, ao mesmo tempo, quer dizer, ele faz a sua tese de doutorado, ele, então, começa a pesquisa que vai levar aos parceiros do Rio Bonito, em 1947, também demora para fazer esse doutorado, uns oito anos, sete, oito anos, ele faz duas etnografias em bofete, na verdade, ele imaginava, ele não queria fazer o que ele fez, ele não ia fazer um livro, digamos, sobre a estrutura social, basicamente, e a sua transformação, mas ele queria fazer um estudo sobre o cururu, uma dança caipira, muito parecida com esses estudos de comunidade que eu mencionei, mas distanciada, ao mesmo tempo, desses estudos de comunidade, fundamental, quer dizer, em primeiro lugar, não estou falando só nos parceiros, em outros textos, também ele explicita esse distanciamento em relação aos estudos de comunidade, embora não do mesmo jeito que o Caio Prado, que o Florestan, depois o Otaviano e a Maria Silvia, ele faz isso de um outro jeito, de uma maneira mais nuançada, menos agressiva, ao mesmo tempo valorizando esses trabalhos, mas ele se distancia, e creio que ele se distancia pelo mesmo motivo, porque ele também não queria ser reconhecido, quer dizer, como um discípulo do Willens ou do Pearson, ou dessa vertente mais conservadora da sociologia paulista, pelo menos como o Caio Prado havia qualificado. Então, ele, no começo dos parceiros, ele fala, olha, esse livro trata de um problema sociológico, mas ele trata também de um problema social, e ele termina com um diagnóstico político, com uma solução política, com uma resposta política. e coisa que os estudos de comunidade não faziam. E ele também tenta, quer dizer, faz uma interpretação, que é uma interpretação, em grande parte, apoiada na história, toda a primeira parte dos parceiros do Rio Bonito, quer dizer, é uma tentativa, é uma reconstrução histórica da sociedade caipira, apoiada nos relatos de viajantes, sobretudo, o que indica, quer dizer, a tentativa do Antônio Cândido também de se apropriar diretamente, de se entroncar diretamente na tradição dos grandes ensaios de interpretação do Brasil. Esse livro do Antônio Cândido não foi lido sempre, quer dizer, como um ensaio de interpretação do Brasil. Ele era lido, sobretudo, na chave, quer dizer, era uma monografia antropológica sobre o mundo caipira, quer dizer, era um estudo de comunidade, mas não, quer dizer, um livro com tanta pretensão. Talvez porque o próprio Antônio Cândido não tenha explicitado essa pretensão no livro. Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, ele faz a formação da literatura brasileira e, na formação da literatura brasileira, não existe nenhuma dúvida em relação a esse objetivo, quer dizer, ele está querendo interpretar o Brasil por meio da nossa formação literária, por meio da nossa formação intelectual. Então, ele vai, quer dizer, ele se distancia um pouco dos estudos de comunidade, mas, ao mesmo tempo, ele estuda uma comunidade, que é a Boffet, ele tem como método de investigação principal a etnografia, uma longa permanência em campo, quer dizer, ele vai estudar o caipira, mas ele vai estudar o caipira lá em Boffet. Obviamente, ele não comete o mesmo erro do Emílio Willens, quer dizer, pelo menos o mesmo erro estratégico, digamos, do Emílio Willens, de tentar romper totalmente com a tradição intelectual anterior, ao contrário, quer dizer, ele se inscreve nessa tradição ensaística, ao mesmo tempo que ele faz sociologia e deixa isso claro, com as referências, com o método de pesquisa que ele aplica, etc. Ele, então, estuda, quer dizer, a história abrangente, e é estudando a história mais abrangente, quer dizer, que ele se inscreve nessa tradição, justamente, quer dizer, não foi por acaso que eu mencionei aquela passagem do Willens, porque o ponto dos parceiros, quer dizer, ele consegue dizer, ele consegue formular essa interpretação, quer dizer, que é a interpretação que vem se constituindo, quer dizer, desde os sertões, como sugeri, tenho essa impressão, por essa posição aqui, defendida pelo Willens nesse texto, que ele está publicado na Tempo Social, a gente republicou esse texto na Tempo Social, vocês podem achar, no Cielo, o texto do Willens, que chama O Problema Rural do Ponto de Vista Antropológico. Então, ele, quer dizer, ele defende essa hipótese, basicamente, ele defende a importância do pequeno produtor, quer dizer, a importância do sitiante pobre no processo de formação histórica e social do Brasil. Então, o peso da pequena propriedade seria muito maior e o peso, não apenas da pequena propriedade, no seu sentido econômico, digamos, mas o peso da sociedade caipira e do tipo de estrutura social que a sustentava, que o Antônio Cândido descreve, interpreta, quer dizer, arma uma teoria para explicar a organização social do mundo caipira, quer dizer, tomando como referência principal o conceito de bairro rural. O conceito de bairro rural, outros conceitos que ele mobiliza no livro, quer dizer, como os conceitos de mínimos sociais e mínimos vitais. O Antônio Cândido não faz nos parceiros uma defesa do mundo caipira, quer dizer, como um mundo que deveria ser preservado, como um mundo ideal, tradicional, mas que deveria ser valorizado, porque o mundo caipira, para ele, é um mundo extremamente precário, do ponto de vista da sua sobrevivência e da sua reprodução econômica e social. É um universo que produz o mínimo de sociabilidade, o mínimo de recurso econômico para se manter. E, não obstante, se mantém. É essa a coisa do mundo caipira, que eu acho que ele incorpora, essa interpretação do mundo caipira, que ele incorpora dos sertões. Num texto que o Antônio Cândido escreveu sobre o Euclides da Cunha, chamado Euclides da Cunha, sociólogo, ele diz isso, quer dizer, que nos sertões haveria uma espécie de dialética da instabilidade e da estabilidade, para tratar do mundo, do sertanejo, do mundo do caboclo. Então, quando parece que o mundo caipira vai desaparecer, ele reaparece. Então, ele está sempre à beira da crise, à beira da dissolução, e, não obstante, ele consegue, de alguma maneira, sobreviver. Então, os conceitos de mínimos vitais e mínimos sociais, eu acho que tem a ver com isso, quer dizer, tem a ver com um mundo social precário, de um lado, mas um mundo que é, ao mesmo tempo, muito resistente, e que se constituiu a partir de uma síntese, digamos, de uma interação social e cultural prolongada entre o colonizador português e, sobretudo, o índio, a partir do estado de São Paulo, principalmente, mas não apenas. Claro que ele fala de São Paulo, não fala do Brasil inteiro, um pouco respeitando esse cuidado metodológico de também não generalizar excessivamente. Mas, enfim, então ele faz, nos parceiros essa interpretação abrangente a partir, quer dizer, de um grupo específico. Então, ele estuda, de certa maneira, quer dizer, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento capitalista, pelo avesso, quer dizer, mostrando como teria reagido a esse processo a sua parcela mais vulnerável da sociedade brasileira, ligada ao mundo rural, mas ligada, sobretudo, à pequena propriedade no mundo rural. E entendida, quer dizer, a partir da sua especificidade social e cultural. Não é por acaso... E aí também há uma relação direta, quer dizer, tanto com o Euclides da Cunha e com o Willens, o diagnóstico do Antônio Cândido é muito próximo desse ponto de vista. Quer dizer, uma das coisas na interpretação dos sertões, do Euclides da Cunha, quer dizer, ele explica a guerra de Canudos a partir de uma situação de desencontro cultural. O Brasil do litoral não entendia o Brasil do interior. Então, entendeu mal o que estava acontecendo em Canudos. Canudos não tinha nada a ver com um levante a favor da monarquia contra a república. Quer dizer, isso podia até aparecer nas falas do Antônio Conselheiro, mas, obviamente, não tinha nada a ver com isso. Era uma outra coisa. E foi entendido dessa forma porque o Brasil moderno não conhecia o Brasil tradicional. Então, o massacre poderia ter sido evitado se aquele mundo fosse conhecido pela república. E o Willens, quer dizer, quando escreve esse texto também em 1944, quer dizer, o que ele diz? Ele está respondendo, ele está metido numa discussão sobre o atraso no campo e ele fala o seguinte, ele fala, olha, o atraso no campo não tem a ver com a solução dada pelos agrônomos, que dizem que os caipiras utilizam técnicas de plantio arcaicas. Não tem a ver com o que dizem os economistas que afirmam que o problema tem a ver com crédito, enfim, o financiamento, quer dizer, os mecanismos econômicos propriamente metidos nessa, na sua economia. Não tem a ver com o que dizem os médicos, que falam, olha, o problema aqui é um problema de saúde pública, ou com o que dizem os educadores, falam, olha, o problema é o analfabetismo no campo. Então, ele fala, olha, o atraso no campo, em primeiro lugar, e qualquer tentativa de resolver o problema do campo no Brasil depende do conhecimento, de um conhecimento antropológico sobre essas sociedades e sobre essa cultura, porque o modo de vida aí é outro, o jeito de ver o mundo é outro, e os caipiras, quer dizer, os pequenos produtores, os caboclos, quer dizer, não vão aceitar políticas de desenvolvimento agrário estabelecidas de cima para baixo, quer dizer, para conseguir fazer isso, é preciso entender esse mundo e formular essas políticas a partir, levando em conta essas lógicas. Então, o Antônio Cândido, nos parceiros, quer dizer, o que ele vai, como ele vai concluir o livro, quer dizer, depois de afirmar na terceira parte do livro, que é a análise da situação presente, que a solução para a crise do mundo caipira, e aí ele acompanha e deixa claro que ele segue a crítica do Caio Prado, quer dizer, ele não comete o erro que o Willens teria cometido, segundo a crítica do Caio Prado, quer dizer, ele não balança, fala, olha, eu não sei para onde essa história vai, não sei se o mundo caipira se mantém ou se ele se desorganiza completamente, ele vai dizer, olha, há uma crise, e essa crise deve levar ao desaparecimento do mundo caipira, quer dizer, ele vai defender essa hipótese, mas ele diz isso e fala, bom, então, como resolver esse problema, quer dizer, como tentar enfrentar essa situação, por meio de uma reforma agrária, mas de uma reforma agrária que seja pensada, que seja projetada a partir do conhecimento aprofundado sobre o mundo caipira, sobre as suas formas de sociabilidade, sobre as suas formas culturais, sobre as suas dinâmicas, as suas formas de resistência, etc. Quer dizer, sem levar essas coisas em consideração, não dá para fazer reforma agrária nenhuma, quer dizer, a reforma agrária não pode ser exclusivamente econômica, ela tem que ser, tem que levar em conta a dimensão social e cultural desse universo. Enfim, não sei se o Antônio Cândido aí, quer dizer, não na sua proposta política, mas em relação à constatação dessa crise mais ou menos irremediável do mundo caipira, quer dizer, eu acho que aí ele errou, na minha cabeça ele errou, porque o mundo caipira, apesar de imensamente transformado, como está, ainda existe, e existe na sua forma tradicional. Não é tão difícil assim reconhecer o mundo caipira na sua forma tradicional, mas ele existe também na sua forma moderna, contemporânea, quer dizer, existe metido nas periferias das cidades, quer dizer, então, o caipira está nas portarias dos prédios, são os empregados domésticos, as relações que o Antônio Cândido flagra, interpreta, podem ser, de certa maneira, interpretadas de um jeito mais flexível nessa direção, mas eu acho que o mundo caipira existe também na sua forma tradicional, a gente vê ele frequentemente no Globo Repórter, na sexta-feira à noite, quando não tem outra coisa melhor para fazer, e num certo tipo de Globo Repórter, que sempre encontra, um certo tipo de reportagem que sempre vai encontrar um caboclo metido, não sei aonde, que aparece ali completamente descontextualizado, mas quem sabe o que é o caboclo, reconhece que ele está ali. Enfim, quer dizer, sul de Minas Gerais, quer dizer, existe muito bairro rural, mas, enfim, a interpretação do Antônio Cândido, nesse momento, foi essa também, ela foi problematizada por trabalhos posteriores, da Maria Isaura Pereira de Queiroz, sobretudo do grupo da Maria Isaura no Seru, que eu acho que mostrou que as respostas do bairro caipira eram mais complexas do que imaginava o Antônio Cândido, do que teria imaginado o Antônio Cândido nos parceiros. Enfim, eu acho que era mais ou menos isso que eu... Não sei se o tempo está bom, não sei se o que eu falei. Também para não incomodar os demais. Obrigado. Bom, gente, boa tarde. Eu queria agradecer à Milene pelo convite e por esse nosso primeiro esforço de reaproximação dos nossos institutos. Enfim, vocês nasceram lá, vieram para cá, e a gente se perdeu no meio do caminho, mas, de alguma forma, as interpretações sobre o Brasil são completamente multidisciplinares. E acho que esses esforços de leitura de economistas, de críticos literários, de sociólogos, de antropólogos, acho que a nossa área opera nesse caminho, e sempre isso é muito bom. É duro falar depois do Luiz Carlos, um grande especialista, escreveu o grande livro sobre os parceiros do Rio Bonito, que é a tradição esquecida, então, enfim, acho que eu vou ser um pouquinho redundante em várias coisas, vou falar um pouquinho rápido para a gente poder conversar. Eu queria só uma notinha pessoal, se vocês me permitem. Eu tenho uma história com os parceiros do Rio Bonito, porque a minha família paterna é libanesa, e uma família libanesa que migrou para a Bofeite. Então, de fato, esses grupos de imigrantes libaneses que estão descritos aqui, enfim, em parte é um pouco... Enfim, é uma cidade que está na minha memória, de alguma maneira. Meu pai já nasceu em Butucatu depois, mas é, enfim, esse caminho de expansão da cultura do interior de São Paulo. Então, enfim, esse é um livro que me agrada muito, e eu adoro falar sobre ele. Assim como eu pensei um pouquinho em como eu ia tentar conversar sobre esse livro com vocês, eu pensei em explorar uma interface que eu acho que é a interface importante do livro, e que, de alguma maneira, é também uma interface importante para mim, que é entre o pensamento social e a sociologia rural. É um pouco como é que, afinal de contas, esse universo, o final da fala do Luiz Carlos, como é que esse universo, não só do Caipira, mas como é que o rural, como categoria, começa a aparecer como um modo de conferir a inteligibilidade para a sociedade brasileira. De algum modo, isso é sempre muito truncado. A associação superdireta entre o rural e o atraso, ou, enfim, o rural, como tudo aquilo que tem de desaparecer, quanto mais rápido, melhor, para alguns, enfim, acaba sempre dificultando um pouco algumas compreensões que a gente tem da interpretação da sociedade brasileira a partir do mundo rural. Acho que o Antônio Cândido tem uma sacada interessante, logo no comecinho do livro, quando ele diz, olha, a gente precisa distinguir o rural do rústico. E ele diz, bom, o rural é, sobretudo, uma localização geográfica. Enfim, isso depois fica sendo contestado, enfim, a sociologia rural reivindica o rural como categoria de análise, mas, para os efeitos do argumento do Cândido, ele diz, se o rural é uma localização, o que nos importa é o rústico, porque o rústico exprime um tipo social e um tipo cultural. Então, aqui, no caso do objeto do Antônio Cândido, fundamentalmente o caipira. O debate sobre o homem rústico vai ser levado a cabo depois pela Marisaura Pereira de Queiroz, no debate sobre, enfim, esse homem pobre e livre, enfim, também aparece longamente na reflexão, como o Luiz Carlos mencionou, da Maria Silva de Carvalho Franco, sobre, enfim, esses homens livres e pobres, que não têm exatamente uma função muito clara na constituição, em particular, da economia brasileira. Bom, feita essa distinção entre o rural e o rústico, aqui, para os termos que importam para o debate do Antônio Cândido, eu acho que, pegando um pouco um ponto que o Luiz Carlos mencionou, e que eu acho que é fundamental para retomar o debate, o Cândido diz, bom, olha, não obstante o isolamento em que constantemente, rotineiramente, nós pensamos a cultura, a sociedade e rústicas, é sempre importante que a gente pense que a sociedade e a cultura rústica estão em constante incorporação e reinterpretação dos seus traços, de modo que é possível pensar todos os processos de mudança social a partir e por meio da sociedade rústica. Ou seja, ela não é só uma sociedade que recebe ou que sofre as consequências da mudança, mas, de alguma maneira, ela também qualifica o processo de mudança. E acho que aqui a gente tem um achado importante dos parceiros do Rio Bonito, porque, de certa forma, se ele está nos indicando, enfim, um pouco os caminhos da expansão capitalista, ele também nos dá pistas sobre o sentido dessa expansão e sobre a parcialidade dessa própria expansão. Enfim, eu vou chegar nisso um pouquinho mais para frente, e esse é um ponto que eu queria conversar com vocês, enfim, acho que é um ponto interessante do livro. Então, o ponto que me parece superinteressante é ver e analisar a sociedade rústica, sempre pensada dessa maneira um pouco isolada, enfim, a partir e por meio das suas próprias relações sociais. Portanto, a partir e por meio de uma certa dinamicidade que a constituiria. Aproximando-se mais diretamente do objeto do Cândido, ele diz, uma das primeiras frases dos parceiros do Rio Bonito, se trata de estudar os problemas que aflingem o Caipira em uma fase de transição. Essa fase de transição é reconstituída, teoricamente, a partir do que ele chama o problema elementar da subsistência. Ou seja, ele vai, enfim, passar um ponto um pouco controverso do livro, enfim, essa sociologia dos meios de vida, enfim, essa primeira introdução do livro. Mas eu acho que, enfim, não vou entrar na polêmica sobre a adesão dele ou não ao Marx, ao estruturalismo, enfim, mas, de todo modo, se trata de um modelo empírico, acho que o Lúcio Carlos fez muitas menções à crítica sobre a empiria, ou o empiricismo, não são só modelos empíricos, mas modelos empiricistas do estudo de comunidade que fizeram um verão na sociologia brasileira, mas, de todo modo, se trata de pensar, no caso do Antônio Cândido, o seguinte modelo empírico, ou seja, a localização de um aspecto da vida social, e o aspecto fundamental que ele localiza é o que ele chama da obtenção dos meios de vida, ou seja, o modelo teórico-chave dos parceiros do Rio Bonito parece estar centrado na obtenção dos meios de vida. E não só isso, parece ser uma coisa bem... é bastante inteligente, por parte... enfim, é redundante falar que o Antônio Cândido é bastante inteligente, mas, enfim, é bastante inteligente, no sentido de que permite construir o que seria um problema... o que, à primeira vista, poderia parecer um problema excessivamente empírico, de uma maneira bastante interessante, porque é de uma maneira altamente articulada. Então, ele diz, a obtenção dos meios de vida não é só... enfim, quais são as práticas e técnicas pelas quais se organiza o trabalho, a propriedade, mas é, fundamentalmente, como a sociedade se organiza para poder existir. Então, ele vai dizer logo de cara que os grupos sociais existem, e a existência dos grupos sociais está relacionada à obtenção de um equilíbrio relativo entre as necessidades do grupo e os recursos do meio físico. De modo que a obtenção dos meios de vida é cumulativa e relativa ao equipamento técnico, mas ela é, fundamentalmente, uma atividade organizada socialmente. E é essa organização social das atividades que permitem a produção dos meios de vida o ponto-chave do recorte empírico, do recorte analítico que ele vai fazer sobre o caipira como tipo social e como tipo cultural. Então, ele diz assim, para cada sociedade, em cada determinado momento, há uma equação necessária entre o ajuste ao meio e a organização social. Ou seja, a obtenção dos meios de vida, para retomar uma coisa que o Luiz Carlos disse, ela é, ao mesmo tempo, um tema sociológico e um problema social. Talvez o grande ponto de interesse seja pensar que a relação entre esse tema sociológico e esse problema social, que é a mediação teórica que ele encontra, reside justamente na cultura. ou seja, de um lado, o mínimo social expresso, portanto, quais são os mínimos necessários para a alimentação, para abrigo, enfim, os mínimos vitais, como o grande problema social que ele identifica, e, por outro lado, os mínimos sociais, como qual é a organização mínima que a sociedade precisa existir para obter alimento, abrigo, enfim, garantir uma regularidade de oferta dos mínimos vitais. Ele diz, bom, a mediação entre o mínimo social e o mínimo vital é dada pela cultura, de modo que a passagem do problema social ao tema sociológico parece residir justamente na construção teórica do que é, então, a cultura e a sociedade rústica. Então, ele diz, olha, a primeira coisa muito importante é que a gente não veja a cultura como estágio civilizatório, e essa é uma marca recorrente das análises sobre o mundo rural. Enfim, o mundo rural, em geral, ou por muito tempo, foi visto exatamente como uma etapa da civilização, enfim, uma etapa a ser vencida. Às vezes mais rapidamente, às vezes menos rapidamente. Mas ele diz, bom, a gente não pode enxergar a cultura como estágio de civilização, mas, basicamente, trata-se de tomar a cultura como um elemento-chave para a organização dos ajustes que promovem equilíbrios mínimos entre meios sociais e meios vitais. Então, o foco passa a residir, de maneira fundamental, nas estratégias e nos mecanismos da sociedade caipira para a estabilização das suas relações com o meio. Ou seja, quais são os modos de organização social que esse grupo encontra para não só interagir com o meio, mas, basicamente, promover um ajuste socialmente saudável com o meio. Então, ele vai dizer, a unidade fundamental dessa estratégia são os bairros rurais. E são os bairros rurais porque os bairros rurais, esse debate sobre os bairros rurais vai ganhar um alcance analítico muito grande no debate da Marisaura Pereira de Queiroz, algum tempo depois, mas é a compreensão de que os bairros rurais são grupos de vizinhança e, portanto, eles são a unidade mínima da sociabilidade caipira. Mas isso é muita coisa. Então, é por aqui, é pela definição de bairro rural que você começa, de alguma maneira, a compreender o movimento da sociedade caipira, porque, de alguma maneira, você começa a perceber o conjunto das relações sociais que organizam formas de sociabilidade, formas de interação com o meio. Então, ele diz, Antônio Cândido, o bairro rural reúne as soluções mais características da organização, da sociabilidade e da vida tradicional do caipira paulista. Uma síntese interessante que ele apresenta lá pela metade do livro é dizer que a cultura caipira é fundamentalmente, ou é, em grande parte, uma cultura de bairro. Esse ponto é um ponto-chave para o debate sobre o que é que a parceria significa em termos tanto de reorganização da cultura caipira, mas também para o que a parceria significa em termos de sentido da expansão capitalista no campo, no Brasil, em meados dos anos 50. Bom, se a cultura caipira é, em grande parte, essa cultura de bairro, é importante observar, então, quais são as unidades fundamentais de povoamento e quais são as formas elementares de sociabilidade. E é justamente porque importa observar as unidades mínimas de povoamento, portanto, posse e uso da terra, e as formas elementares de sociabilidade, que o recorte dos parceiros é um recorte fundamental. Enfim, porque é que, entre todas as diferentes categorias que existem de moradia, posse e cultivo da terra, o Antônio Cândido recorta justamente o parceiro. E ele justifica isso longamente, ele diz, ah, já podia recortar o colono, o arrendatário, enfim, você tem uma variedade de formas de ligação com a terra. Ele diz, olha, o parceiro, por um lado, representa um aspecto menos estabilizado da vida social e econômica do homem do campo, mas é o aspecto menos estabilizado, e essa falta de estabilidade tem um rendimento analítico muito interessante para o argumento, ele é o aspecto menos estabilizado da vida social e econômica do homem do campo, mas ele também se prende à cultura tradicional, no argumento do Antônio Cândido. Então, de alguma maneira, a estabilidade do parceiro recria a cultura tradicional. Esse argumento é um argumento interessante, que vai se desdobrando um pouco, que eu vou tentar acompanhar um pouquinho, porque ele me parece ser exatamente o ponto que permite que a gente qualifique o próprio sentido da expansão capitalista, ao qual o Antônio Cândido se refere longamente no debate dos parceiros do Rio Bonito. Então, ele diz, olha, essa dupla mediação, ou seja, essa pouca estabilidade, mas, ao mesmo tempo, um apego à cultura tradicional, que permite que, por meio dos parceiros, nós compreendamos ou nós estudemos o processo de mudança social analisado. Então, não se trata apenas de analisar a posição social menos estabilizada do parceiro, mas também, e fundamentalmente, de investigar essa posição num município igualmente marcado pela instabilidade entre a economia de subsistência caipira e a expansão da economia capitalista. Então, na verdade, de uma certa forma, o parceiro do Rio Bonito, um rio importante da região, ele junta duas instabilidades. Ele junta a instabilidade da situação social, desse tipo de relação do homem com a terra, desse tipo de vínculo do homem com a terra, com uma estabilidade um pouco mais generalizada, de um município que parece também oscilar entre uma economia de subsistência e uma economia que já vai ganhando moldes mais tipicamente capitalistas. Acho que a interpretação, ela acontece, o sentido da mudança social, ele fica forte justamente quando essas duas instabilidades são vistas em conjunto. Então, acho que não é menos importante falar sobre bofete, não só pelas minhas afinidades pessoais, mas eu acho que essa escolha, enfim, esse município marca muito do argumento, essa zona de transição, enfim, essa zona... É uma zona interessante da organização agrícola do Estado de São Paulo, porque todo esse conjunto, toda essa região agrícola, embora seja uma região agrícola importante, ela nunca se dinamizou, na verdade. Enfim, essa região de Botucatu, de Javaré, de São Manuel, enfim, é uma zona de café que, na verdade, nunca se tornou uma zona tradicional, como o Vale do Paraíba, mas também nunca foi marcadamente, estritamente de subsistência, como, por exemplo, é o Vale do Ribeira. Então, de fato, ela é uma zona um pouco... bastante ambígua, ela permanece assim até hoje. Então, ele diz, Bofete é um município marginal que conheceu a aura eufórica do café sem que tenha havido condições para o estabelecimento de bases duradouras para a estruturação de uma sociedade estratificada, segundo os padrões geralmente dominantes, em outras áreas onde isso ocorreu. Um debate interessante sobre, enfim, a estratificação social no interior de uma área jamais... onde a cultura do café se consolida, está justamente na Maria Silvia de Carvalho Franco, em Amens Livres, na Ordem Escravocrata. Acho que ali a gente tem um pouco um painel sobre, enfim, o que significa essa sociedade que se organiza em torno da cultura do café, de uma cultura mais capitalista, mais tipicamente capitalista do café. Bom, a consequência fundamental da sobreposição dessas duas instabilidades, do parceiro e dessa zona agrícola, é um cenário no qual a economia de subsistência dominante, a princípio, passou a coexistir com a agricultura comercial, mas que a agricultura comercial não teve capacidade de excluir a cultura de subsistência anterior. De uma certa maneira, a expansão de uma agricultura mais capitalista não expulsa ou não tem condições plenas de destruir o velho seren da cultura caipira. O que indica, por um lado, a capacidade de resistência da cultura caipira, enfim, o que o Luiz Carlos Jackson apontou um pouco, acho que o Antônio Cândido errou, enfim, acho que, humildemente, eu também acho que ele não poderia ter... Talvez... Mas também, enfim, análise de momento são análise de momento, enfim, acho que esse é, talvez, uma... É, a gente tem uma mãe, ele também é. E acho que também pode ser uma análise um pouco mais conjuntural, mas o que é fundamental é que ele também está nos indicando a parcialidade da expansão capitalista no campo, nesse momento. Ou seja, se trata de uma expansão capitalista que não tem condições, na verdade, de investir, ela se faz na medida em que ela, na verdade, de alguma maneira, reinterpreta padrões tradicionais. Ou seja, ele está nos dando uma ótima pista sobre como o moderno e tradicional se combinam para produzir avanços e recursos que, de alguma maneira, ocorrem em proporções muito semelhantes. Então, ele diz, o parceiro e a parceria, eles correspondem a um compromisso entre a economia de subsistência, ou seja, a economia autossuficiente, e uma economia capitalista. Essa ideia da parceria como um compromisso entre dois modelos, que, na verdade, não deveriam encontrar um termo de compromisso, ele indica duas parcialidades. Por um lado, que o grande ou o médio proprietário, ele não tem meios de explorar diretamente as suas terras, ou seja, a despeito da grande concentração fundiária, as capacidades de exploração efetiva da terra por parte do grande proprietário são limitadas, ou seja, se trata de uma economia que concentra a terra sem que necessariamente se capitalize em igual proporção ou numa proporção capaz de fazer com que essa terra seja cultivável plenamente. E, por outro lado, um trabalhador rural que não deseja se tornar assalariado. Essa pista de... Por que é que o campesinato, enfim, por que é que trabalhadores rurais se ligam a modelos muito precários de uso da terra, como a parceria, como o arrendamento, enfim, sistemas de morada que vão ser muito comuns no Nordeste brasileiro, isso funda uma linha... Isso é uma reflexão importante que ganha corpo depois nas reflexões sobre a sociologia e a antropologia rural no Brasil. E o Antônio Cândido aponta algo que é recorrente nos estudos sobre o campesinato e que vai ganhar um fôlego grande no Brasil, que é apontar para o fato de que a autonomia camponesa se vincula não exatamente à propriedade da terra, mas à ideia de não trabalhar para um terceiro. Ou seja, se é livre na medida em que não se trabalha para um terceiro. Se é livre na medida em que, mesmo não se trabalhando na sua própria terra, você só trabalha junto com o seu núcleo familiar. Ou seja, você não é empregado de ninguém. Isso tem uma... No caso do Brasil, isso vai ganhar um grande rendimento analítico nos anos 70, com um projeto que ficou conhecido como Projeto Emprego, que é um projeto que reuniu um conjunto bem grande de antropólogos do Museu Nacional, enfim, Moacir Palmeira, Frânio Garcia, Lídia Sigô, que partem para um estudo sobre o significado da plantation no Nordeste, no estudo da indústria canavieira no Nordeste, e eles vão fazer estudos interessantes que vão mostrar, por exemplo, que as estratégias de emprego no corte de cana estão relacionadas fundamentalmente com as possibilidades de manter o roçado. Então, tem um livro interessante do... Tem dois livros interessantes do Frânio Garcia, um chama Sujeitos e Libertos. Ele vai fazer uma distinção sobre a ideia de que a sujeição é trabalhar para alguém. O liberto é, ainda que de maneira muito precária, não é exatamente viver na sua própria terra, é não vender a sua força de trabalho para um terceiro. A ideia de liberdade, como uma ideia absolutamente referida, não exatamente à propriedade da terra, mas à não venda da força de trabalho. E o Frânio vai dizer, bom, a condição... Os camponeses lançam as estratégias mais diversas possíveis para se manter nessa condição de liberto, de não estar sujeito ao trabalho de um terceiro. Nem que, por alguns momentos do ano, seja possível migrar para trabalhar no corte da cana em São Paulo, por exemplo. Para, ao longo de todo o ano, se manter na condição de arrendatário, parceiro, pequeno proprietário no Nordeste. Essa pista da autonomia camponesa, que é forte nos parceiros do Rio Bonito, ela se desdobra de maneira muito interessante em diversos outros estudos depois. O que nos deixa um pouco... O que faz a gente perceber como o debate sobre a condição... O debate sobre a posse da terra não é tão óbvio. Enfim, existe um calcanhar de Aquiles, enfim, do debate sobre como diferentes padrões de posse e uso da terra avançam ou limitam processos mais ou menos democráticos. Mas, enfim, a gente chega lá daqui a pouquinho. O ponto fundamental aqui é que, tanto para o proprietário quanto para o parceiro, se trata de uma situação social de transição. Ou seja, ele vai dizer... Basicamente, se arrenda a terra ou se parcela a terra em situações de decadência agrícola. É uma decadência experimentada, no caso, pelo camponês, mas é uma situação de decadência experimentada também pelo proprietário. É justamente por isso que a parceria é um encontro de duas parcialidades nesse sentido, enfim, de duas limitações, da limitação do grande proprietário e da limitação do caipira, para usar os termos, do Antônio Cândido. O Antônio Cândido usa uma frase interessante, ele diz... A parceria, na verdade, é a associação entre um solo pobre, um trabalho lento e um capital tímido. Essa ideia de que se trata de um capital tímido, ela não é desimportante para compreender depois a afirmação política do debate sobre a reforma agrária. Ou seja, porque é fundamentalmente... É importante compreender que o capital tímido qualifica o sentido da acumulação de terra. Enfim, porque é que se mobiliza tanta terra. Bom, continuando um pouquinho no argumento, o Antônio Cândido vai dizer que essa... a instabilidade, ou essa estabilidade precária, tanto do proprietário que parcela suas terras, quanto do parceiro, ela se dá pelo fato de que a grande propriedade, ela tem uma capacidade de se recompor em períodos de valorização de lavouras. Como a do café, por exemplo. Ou seja, fluxos ou influxos do café são capazes de recompor, ou não, tanto a cultura camponesa quanto a grande propriedade. É quase como se os dois polos dessa equação fossem mediados fundamentalmente por esses avanços e recuos de lavouras mais tipicamente capitalistas. Então, ele vai dizer, olha, a parceria, ela é sempre uma solução transitória, tanto do ponto de vista agroeconômico, quanto do ponto de vista da reprodução social do parceiro como tipo humano. Porque ele vai dizer, a parceria garante uma autonomia sem estabilidade e uma autodeterminação sem garantias. Ou seja, se a parceria, ela é uma estratégia de reprodução social que permite a reprodução da autonomia, na medida em que o grupo social permanece, ou a unidade familiar permanece sem ter que vender a sua força de trabalho para um terceiro, ao mesmo tempo ela é altamente estável, marcado pela possibilidade de migrações ou mobilidades recorrentes. Mas, de novo, isso é um ponto interessante, é a percepção de que o fundamental da sociedade e da cultura caipira não é exatamente a propriedade ou a posse daquela terra, mas é a possibilidade de não vender a sua força de trabalho independente da terra onde isso aconteça. Isso, por exemplo, a gente pode ver uma... Contemporaneamente, isso aparece, por exemplo, num grande debate que opôs, por exemplo, o MST a movimentos de reivindicação, de demarcação de terras quilombolas. Ou seja, a ideia um pouco do MST é muito fundada nessa ideia de autonomia camponesa, numa autonomia camponesa que não é vinculada àquela terra, àquele pedaço de terra, àquela ancestralidade daquela terra, mas a possibilidade de construir a sua autonomia na medida em que não se vende força de trabalho. Não se trata exatamente do pertencimento a uma terra. Isso que, por exemplo, gira toda a espiral das ocupações de terra que acontecem no Brasil. Você pode demandar terra em lugares ao qual você não pertence, de onde você não veio, de onde a sua família nunca morou, de onde você nunca viu. Isso não é esse o ponto, não é aquela terra. Isso é interessante. O Antônio Cândido aponta para isso, nos parceiros do Rio Bonito, para a ideia de que a mobilidade é constitutiva da cultura camponesa. Porque, de alguma maneira, a mobilidade é uma estratégia que garante a autonomia da cultura caipira. Então, ele vai dizer, o parceiro caipira é um proprietário incompleto, em cuja vida aparecem condições que favorecem a manutenção das crenças, práticas e valores característicos do caipira tradicional. De todo modo, a experiência social da mudança não é menos traumática para o caipira. Ele vai dizer, a experiência social da mudança, ou seja, ainda que a parceria seja uma estratégia de reprodução social, que permita, em alguma medida, a manutenção dessa ideia de autonomia ou da prática da autonomia, os caipiras não escapam de promover duas grandes representações mentais sobre isso, no argumento do Antônio Cândido. Ele diz, uma, é a valorização constante do passado. Ele vai dizer, a associação como o tempo de antes, como o tempo da fartura, da posse da terra, da liberdade para o trabalho. Ele diz, trata-se de uma memória que cria uma idade de ouro para o tempo no qual funcionavam, normalmente, as instituições fundamentais da cultura caipira. E, de outro lado, a ideia de fuga. Seja a fuga para as zonas de expansão da fronteira agrícola, onde parecia ser possível, de alguma maneira, recriar as condições anteriores à parceria, ou a fuga completa rumo à proletarização urbana. O ponto-chave do argumento do Antônio Cândido é dizer, olha, seja por uma pega ou uma idealização do passado, seja por ideias mais ou menos abstratas de fuga. O ponto fundamental é que, num caso ou em outro, o que está em questão é a coexistência de fatores de persistência e de fatores de transformação. Ou seja, não se trata de um contexto social que substitui mecanicamente modos tradicionais de vida por padrões modernos. Ou seja, trata-se de uma redefinição dos incentivos tradicionais por meio de ajustamentos de velhos padrões ao novo contexto social. Ou seja, esse contraponto é um contraponto interessante, porque ele vai dizer, olha, não se trata de observar como a cultura caipira se transforma numa cultura moderna, mas de compreender como há transformações no interior mesmo dessa cultura. Então, ele diz, a acomodação do caipira aos padrões urbanos se faz conforme se possa ou não encontrar condições satisfatórias de substituição dos seus próprios. É um pouco isso que, por exemplo, o Luiz Carlos mencionou, o caipira está nas portarias do prédio, o caipira está, enfim, entre as empregadas domésticas, nas práticas de multirão recorrente, absolutamente frequentes em periferias de qualquer grande centro urbano brasileiro. Enfim, a sociologia rural contemporânea no Brasil vai dar conta de que o Brasil é muito pouco rural, na verdade, não é muito pouco urbano. A ideia de que a gente tem um truque censitário para dizer que é um país urbano, mas é mais do que isso. A ideia de que a nossa socialização, mesmo a socialização urbana, é uma socialização, de alguma maneira, que se remete a esse universo do caipira, ou da cultura tradicional. De modo que a acomodação do caipira aos padrões urbanos, ela não é só a culturação, ela é também uma modificação da cultura circundante. Enfim, esse ponto é um ponto bastante interessante do argumento que vai ter rendimentos analíticos enormes até hoje. Bom, o argumento aqui é por que a cultura caipira se transforma, mas ela é transformada, mas ela também transforma. Isso tem a ver com o argumento do Antônio Cângido de que as práticas sociais de vizinhança, as trocas que constituem a reciprocidade, são elementos da cultura tradicional que permanecem operativos no novo contexto, porque eles concorrem para a preservação do grupo social. Ou seja, temos traços de cultura que permitem aos grupos rurais de vizinhança, agrupamentos de parceiros, por exemplo, resistirem, enquanto estrutura, ao impacto da mudança causada pela urbanização. Nesse sentido, funcionam como um regulador da mudança. Esse ponto é um ponto importante, porque, no limite, a gente pode compreender que cultura e sociedade rústica, elas qualificam os processos de mudança social. Ou seja, a cultura e a sociedade rústica ajudam a compreender quais são as formas de sociabilidade que constituem, na verdade, as nossas cidades. Quais são as formas de sociabilidade que também ajudam a conformar padrões de desenvolvimento capitalista no Brasil? Porque o que é fundamental é por que as periferias das grandes cidades, essa associação entre as periferias das grandes cidades e o mundo caipira? Não é só uma associação direta entre dois universos pobres, é basicamente a ideia de que a sociabilidade das periferias, os laços de construção de reciprocidade, de trocas, enfim, essas estruturas de defesa de comunidades, sejam elas urbanas ou não, elas estão referidas a esse modo de ajustamento coletivo do grupo ao meio físico. De modo que o apego, o que às vezes aparece como um apego a formas tradicionais de vida, no limite pode ser entendido como um recurso de sobrevivência do grupo e da cultura. O argumento do Antônio Cândido é interessante, porque ele diz, olha, se esse apego às formas tradicionais de vida indica resistência, o que parece ser o polo mais óbvio do argumento, ele não deixa de exprimir também a crise. Por quê? Porque a crise não é exatamente, no argumento do Antônio Cândido, esse é um argumento muito interessante, é dizer, a crise não é apenas o desaparecimento da vida tradicional, mas a crise é fundamentalmente a perda da operacionalidade da vida tradicional como forma de ajustamento do grupo ao meio. Ou seja, esse aqui é um argumento interessante, a gente tem um longo debate de um outro sociólogo francês chamado Lucien Goldmann, que escreve um livro interessante, que se chama Le Decaché, que vai dizer um pouco que a tragédia não é morrer, a tragédia é viver no mundo para o qual não se tem lugar social. É um pouco isso que ele está argumentando, ou seja, a crise não é desaparecer. A crise é continuar existindo com uma cultura que é pouco operativa no contexto de mudança, ou seja, é continuar mobilizando traços de sociabilidade, de socialização, que conseguem responder pouco ao novo contexto. Então, ele diz assim, por exemplo, a solidariedade vicinal, ela decai e se comercializa, mas o parceiro e o pequeno sitiante não podem dispensá-la. A indústria doméstica, ela se atrofia, mas o poder aquisitivo não comporta sua substituição adequada por bens manufaturados. Ainda que os velhos instrumentos de lavoura sejam desprezados, não existem recursos para a compra de novos. Enfim, essa ideia de que, mas por que não se moderniza? Basicamente porque se trata de um ajuste insatisfatório entre uma socialização que não responde mais aos desafios da mudança, mas, ao mesmo tempo, uma mudança que não aniquila esses traços de socialização. Algo como muita gente vai entender como compromisso entre o tradicional e o moderno, ou seja, mas acho que o que está em questão aqui é perceber como tradicional e moderno se qualificam mutualmente. Ou seja, eles não estão aqui numa linha de o moderno suplantando o tradicional. Para fechar um pouco esse argumento, o Antônio Cândido vai dizer, olha, a combinação entre o latifúndio decadente e a parceria cria o seguinte movimento. O caipira é empurrado para a periferia ou para os interstícios pela fazenda produtiva, mas se retorna lentamente quando essa decai. Neste movimento, haveria a recriação de formas, já agora, incompletas de vida tradicional, no processo de cicatrização, que é a decadência do ponto de vista da economia de mercado, mas, justamente por isso, preservação dos padrões de vida do ponto de vista do homem rústico. Ou seja, se trata de um avanço da economia de mercado, que não é capaz de aniquilar as formas tradicionais de vida, porque ele não é capitalizado o suficiente para isso, no limite do argumento. Mas, ao mesmo tempo, se trata de uma cultura tradicional que, justamente por isso, se refaz. Mas, ao se refazer, ela volta sempre de maneira mais parcial, no argumento do Antônio Cândido. Ou seja, cada vez que ela se refaz, ela se refaz de modo menos operativo. E, por isso, ela entra em crise. Ou seja, ela vai perdendo aspectos da potencialidade que haveria de promover ajustes entre o meio e o grupo. É por isso que me parece ser interessante pensar como é que essa cultura rústica, como é que a cultura camponesa depois se refaz, porque ela é esse ponto que me parece abrir diversas possibilidades para reflexão sobre usos políticos e sociais de temas como o direito à propriedade e a posse da terra, bem como sobre o trabalho no campo. E aqui é importante porque, menos do que indicar uma associação entre terra e identidades, ou seja, menos do que enfatizar uma associação entre o rural e modos tradicionais de vida, trata-se um pouco de pensar a terra como essa característica fundamental que nos permite pensar a diferença. Ou seja, a terra como uma categoria que permite que a gente reflita longamente sobre alguns dos impasses, tanto do desenvolvimento do capitalismo no Brasil, quanto dos impasses da própria democracia brasileira, ou seja, na medida em que reconfigurações de posse da terra não são menos importantes para o debate sobre as estratégias de resistência ou de reinvenção cotidiana do que hoje a gente chamaria de grupos subalternos, menos do que caipiras, talvez, enfim. Enfim, era isso, para ser um pouquinho mais rápida. Obrigada. 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 Boa tarde. Meu nome é Luiz Borges, sou aqui do SED, doutorando. Parabéns pela apresentação, muito interessante. Deixa eu primeiro apresentar a minha contaminação com o tema. Eu posso me apresentar com segurança como neto da cultura caipira, já que eu já não tenho os laços diretos, mas os meus avós, com certeza. Vindo de Minas Gerais e São Paulo, mas nascido no Paraná. Quer dizer, o aspecto que eu queria colocar, que me interessa bastante, dentre vários, eu acho que para quem tem esse laço da cultura caipira, o livro é uma redescoberta de um parente perdido. Especialmente eu, como economista, me interessei muito pela descrição da lógica do trabalho do caipira, o tempo da plantação, da caça, a relação com a cidade. Mas eu queria, nessa minha intriga com a questão da migração, talvez desse mundo caipira, não sei se eu posso colocar dessa maneira, a falta de tradição ou de raízes na terra, até por conta da relação de propriedade. E eu queria entender um pouquinho melhor, que vocês me ajudassem a entender melhor, quem são, não sei se os personagens, as classes sociais do mundo caipira. Você falou um pouquinho. E eu acho que isso é importante, para mim, pelo menos, porque um aspecto também muito interessante da cultura, que talvez vai chegar no final das apresentações, que é o quanto o Antônio Cândido, ele ajuda a entender, por exemplo, não só o que sobrou da vida do campo, mas da periferia das cidades. Daí eu queria problematizar um pouquinho mais com uma ideia, acho que é do Paul Singer, da economia política da urbanização, de que migrante tem classe social, tanto na saída, como onde chega. Se a gente considera que no Brasil, a mobilidade entre classes é muito difícil, como que a gente pode pensar essas classes sociais do mundo caipira e a reprodução ou a manutenção da cultura caipira? Quem é que mantém? São as classes sociais mais baixas, por exemplo, os parceiros que foram expulsos e ainda hoje usam essas estratégias culturais, que remetem à caipira, ou são os caipiras que conseguiram se manter de alguma forma, com algumas propriedades e reproduzir. Tem estudos nesse sentido? É uma curiosidade, não sei nem se dá para... Boa tarde. Quero felicitar toda a organização do evento, as palestras são muito boas, parabéns à mesa. Eu, um caipira nato, moro no Rio de Janeiro, mas sou muito caipira, nasci no sítio. Duas perguntas. Uma é bem simples, foi uma dúvida que eu fiquei, até por uma ignorância minha no debate. Eu não entendi direito, gostaria de esclarecimentos, sobre essa relação entre o historicismo e o conservadorismo. Acho que isso foi lançado, e eu não entendo, desconheço esse debate. Agora, a outra questão é bem, acho que na minha formação de economista, que é toda vez que eu vou ao campo, eu vejo... Dois lados principais, a evolução técnica, como um modo real, um modo possível de levar as possibilidades técnicas para o campo e ter essa manutenção da cultura caipira. Porque essa conexão tão forte com o trabalho, e como você levar essa dinâmica de produção e manter a cultura. Eu não sei, é um pouco isso. Aí eu tinha até um esquema analítico para falar, mas acho que para deixar bem aberto, assim fica melhor, é mais amplo. Boa tarde. Meu nome é Wagner, sou doutorando em engenharia agrícola, sou engenheiro agrônomo, também sou caipira, sou lá do Mato Grosso, e vim para cá para fazer o doutorado. Eu gostaria que vocês falassem, hoje, dessa questão do caipira, porque me parece que quando a gente fala cultura caipira, ou a gente utiliza esse termo caipira, parece que a gente está sendo tão pejorativo ao tratar a cultura camponesa. Gostaria que vocês comentassem sobre essa questão, desses conceitos de cultura caipira ou cultura camponesa, enfim. Qual seria o mais politicamente correto? Eu acho que a primeira coisa, não era historicismo, é empiricismo e conservadorismo. Não, eu acho que o Caio Prado, fazendo essa correlação, ele estava, obviamente, pensando no marxismo, na ideia de totalidade, e apoiado na sua interpretação sobre o Brasil, formulada na formação do Brasil contemporâneo. Só seria possível entender as diversidades, as singularidades, enfim, a partir, quer dizer, de uma visão de uma totalidade. e a totalidade seria dada pelo que ele chamava de sentido da colonização. Então, essa tentativa de descrever a realidade sem orientá-la por uma visão teórica abrangente daria margem e que seria neutra, estritamente científica, na verdade, teria um viés conservador. É isso, creio que seja essa a posição do Caio Prado. Obviamente, não existe uma correlação necessária entre esses dois termos. É ele, Caio Prado, que faz essa atribuição, a partir de uma posição marxista. Ele está criticando essa perspectiva mais empírica, essa sociologia norte-americana empírica do ponto de vista do marxismo. A outra questão é sobre as classes sociais no mundo caipira. Eu lembro que, se não me engano, estou ali essas coisas faz tempo, acho que a Mariana vai... Eu percebo que ela está bem mais aquecida com os textos do que eu. mas, enfim, eu lembro que a Maria Isaura chamava atenção para o fato de uma das características do campesinato, que ela chama o campesinato brasileiro, ela usa essa categoria, campesinato brasileiro, é, para definir o campesinato brasileiro, não a inexistência, mas uma hierarquização social pouco pronunciada. No mundo caipira, no mundo camponês, no mundo da pequena propriedade, as diferenças sociais não seriam tão significativas assim. Mas essa questão também pode ser pensada de outra maneira, a partir de um registro clássico, marxista, teorias das classes sociais. Enfim, o mundo camponês, o mundo caipira, do ponto de vista, então, das teorias de estratificação social, ele é sempre, acho que, um lugar, uma posição em falso, porque o campesinato, no interior do marxismo, só ir lá no Engels, depois, ver as coisas do Stalin mesmo, a ideia de que o campesinato bloqueia o movimento da história, porque a sua reivindicação é uma reivindicação reacionária, pode ser a reivindicação pela propriedade privada da terra, pela posse da terra, pelo menos. do ponto de vista político, se a gente, enfim, do ponto de vista da esquerda, o campesinato é sempre um espinho, é sempre um negócio meio complicado. Tem uma, talvez a coisa mais legal, tem uma citação de um livro que está aqui por acaso, porque eu fiz um corte-cola para armar essa, orientado, não sei se pelo Florestan, acho que sim, ele está ligado ao grupo do Florestan, mas muito atento, assim, à perspectiva do Antônio Cândido também, e que é uma coisa, assim, bem Thompsoniana, sei lá, vou ler para vocês terem uma ideia, que eu acho que é uma resposta bem legal. Ele diz aqui o seguinte, lá numa passagem do livro, ainda que embrionárias as condições comuns da vida no campo, desenvolvem-se e se transformam em condições de classe através das lutas entre os diferentes segmentos da sociedade agrária. Essas lutas são extremamente complexas, pois envolvem diferentes segmentos das próprias massas rurais, como pequenos proprietários, floreiros, formadores, rendeiros, poceiros, moradores, parceiros, assalariados, parceiros e assalariados. e, ao mesmo tempo, diferentes segmentos dominantes, como latifundiários, grandes capitalistas, comerciantes, médios, fazendeiros. Somente da unidade da luta poderia surgir a unidade de classe. Para compreender a formação das classes no campo, é necessário ver como se travam esses embates no campo, nas suas condições gerais e particulares. Essas condições são criadas, assim, historicamente, pelos diferentes segmentos da sociedade agrária, quando, na sua atividade prática, eles se destacam das associações em que antes se encontravam, especialmente a associação estamental patrimonialista dominante. Mas, por outro lado, são eles próprios criados por essas condições, na exata medida em que eles passam a ser determinados pela sua oposição a essa associação, pela luta de classes, nas condições em que ela é travada. Enfim, eu acho essa passagem muito legal para se pensar nesse embrólio que tem a ver. E tem, bom, tem a outra dimensão desse problema, justamente no embate entre a Escola de Sociologia e Política e a USP, um dos momentos importantes foi o debate na revista Sociologia, num simpósio sobre classes sociais, sobre estratificação social, que o Pearson e o Willens escreveram de um lado e o Florestan do outro. Então, o Pearson e o Willens diziam que não dava para tomar como referência as teorias clássicas da sociologia para estudar a estratificação no Brasil, porque seria um contexto completamente diferente. E o Florestan dizia que sim, que era possível, basicamente, porque o Brasil seria um produto da expansão do capitalismo comercial, a tese do Caio Prado. Enfim, acho que é um problema das classes, tem mil entradas possíveis, é superespinhoso, tanto do ponto de vista da interpretação, analítico e político também. Enfim, a coisa de como manter a unidade, apesar das mudanças, introduzindo técnicas modernas. acho que isso talvez valha a pena pensar como a Mariana mencionou, você falou dos bairros rurais paulistas, da Marisaura Pereira de Queiroz, mas também essa experiência concreta que eu mencionei para vocês, quer dizer, de ver um bairro rural, eu vou muito para Lambarim, em Minas Gerais, caminhando um pox, às vezes, mas eu tenho muitos amigos lá em Lambarim, e depois de ir muito para lá, estudar esse tema e tal, uma amiga minha, médica, trabalhava naquele programa de saúde da família, e aí ela foi me levar nos lugares onde ela trabalhava, as famílias que ela atendia, na zona rural. E aí que eu vi, com toda clareza, a manutenção, como ali havia bairro rural muito parecido com o esquema do Antônio Cândido, apesar das diferenças, quer dizer, casas muito legazinhas, de alvenaria, com um certo estilo, sempre um carro, um fusquinho e tal, e esses grupos se mantiveram pela, basicamente, quer dizer, esses bairros se mantiveram, os bairros mais sucedidos ali de Lambarim, plantando café, não com cultura de subsistência, e plantando café com técnicas mais ou menos modernas, creio eu. E eu acho que ali a coisa deu certo, porque o que permitiu a organização desse processo produtivo foram cooperativas, sobretudo no momento da comercialização, e que tem a ver, digamos, com um pouco com a lógica do mundo caipira, com a troca de trabalho, contraprestações de serviços e ajudas, enfim, que eu acho que... Então, acho que isso é um exemplo, talvez, de como a técnica poderia ser introduzida mantendo a unidade, ou como mudanças poderiam ser introduzidas mantendo a unidade. agora, quanto ao tom pejorativo ou não do termo caipira, não, eu acho que caipira, assim, desse ponto de vista não é nada pejorativo, o Antônio Cândido faz essa escolha, ele adota a categoria nativa, para designar o caipira, mas depois a Maria Isaura utiliza uma categoria mais abrangente, universal, que é a categoria do campesinato. Eu, particularmente, não vejo nada de pejorativo, apesar de haver, obviamente, um uso pejorativo do termo, mas aí é por uma simpatia pessoal, que acho que aqui é bastante compartilhada com esse universo. Vou fazer uma provocação aos economistas. ele diz, bom, você diz, ah, como é que a gente pensa as classes sociais do mundo caipira? Bom, o Antônio, acho que pela pista do Antônio Cândido, ele vai dizer, bom, como é que a gente pensa as classes sociais no interior de um acordo entre a economia de mercado e a economia de autossuficiência? Então, qualquer definição de classe é muito precário, porque a gente não, isso é um, enfim, isso é um mundo rural, o debate sobre campesinato, classe, mundo rural, enfim, o que é o campesinato, enfim, o que me parece sempre muito interessante é pensar que o suporte da economia camponesa, ele não é um suporte único, enfim, ele é um suporte, em geral, nesse meio do caminho entre autossubsistência e culturas mais tipicamente agrícolas. Então, por exemplo, uma estratégia de reprodução de um modo de vida camponês via café, por exemplo, isso é recorrente. Minas Gerais, da parte do estado de São Paulo, por exemplo, e aí me parece sempre que o que os estudos, enfim, que vão, por um lado, defender, ou não exatamente defender, não é bem a palavra, mas, dada a parcialidade da economia, muitos diriam, não só rural, mas, enfim, a própria parcialidade da composição da estrutura econômica brasileira, por exemplo, parece ser um pouco complicado pensar condições, quais são as condições objetivas, ou seja, aquela associação clássica entre, enfim, esse tipo de trabalho, esse tipo de renda, essa classe. Muitas vezes, o que vai se argumentar é que se trata um pouco da organização em torno da defesa da bandeira do trabalho autônomo. Enfim, isso organiza a unidade política do homem rural, do homem do campo, enfim, seja ele o campesinato, o caipira, enfim, por exemplo, essa é um pouco, essa é toda a aposta política dos movimentos de demanda por terra, por exemplo. Se demanda terra porque a demanda por terra funda a unidade política, a unidade política sentada no trabalho autônomo, ou seja, em não vender sua força de trabalho para um terceiro. Isso é um encaminhamento, embora seja uma demanda pela pequena propriedade, e, portanto, muita gente vai dizer que é muito pouco emancipatório, o ponto fundamental é que talvez o que funge é a organização, ou seja, eu estou pensando em classe como organização política, fundamentalmente, o que organiza essas classes no mundo rural parece ser uma luta política em torno de uma defesa da autonomia do trabalho, não exatamente da propriedade da terra, uma autonomia do trabalho vinculada à posse da terra. Enfim, mas não necessariamente a ser um proprietário, aí tem uma certa, não, mas é muito parecida exatamente com o trecho que o Luiz Carlos leu, que é um debate do Thompson, exatamente, sobre os costumes em comum, por exemplo, um debate sobre tempo, classe e disciplina de trabalho. como uma parte do debate, ou a configuração do ponto de vista concreto, as classes se organizam a partir de uma reorganização do tempo de trabalho, do tempo disponível para o trabalho. Isso se junta um pouco ao debate, acho que um pouco às outras perguntas, na medida em que, se a gente pensa em polos opostos, rural e urbano, como dois polos, no qual o urbano sempre tende a suplantar o rural, a gente sempre vai encontrar o polo pejorativo no rural e a gente sempre vai ver o rural sobre o que o falta, no aspecto da sua falta. O rural é sempre a falta de algo, na medida em que é o urbano que não se completa. É claro que... E aí a gente entra num debate bastante complexo sobre como é que a gente compreende a mudança social. Enfim, quando a gente se pergunta por que as sociedades mudam e em que sentido as sociedades mudam, talvez buscar respostas menos binárias, do tipo a sociedade se transforma nessa direção e ela tende a concluir esse processo, nos permite observar a vitalidade de respostas que o rural pode nos oferecer para compreender os sentidos da mudança. Enfim, é compreender um pouco a quantidade de atores, interesses, símbolos, culturas, enfim, envolvidos nos processos de mudança social. Os processos não são lineares, como são múltiplos. A partir desse enquadramento, de enquadramento mais, de uma definição mais abrangente sobre... para a pergunta por que as sociedades mudam, que nos permite reconstruir o rural e os atores do mundo rural a partir de outras lógicas. Se a gente for sempre procurar equivalências, o rural sempre vai perder, ele sempre vai ser o lugar da falta, não vai ter erro, ainda que ele possa ser uma produção agrícola altamente industrializada, por exemplo. Se tem o debate contemporâneo no Brasil, não sei se vocês já viram esse adesivo, é muito interessante, é da Única, chama O Agronegócio é o Negócio do Brasil, um adesivo muito recorrente. No limite é, enfim, é, mas, ainda assim, visto de maneira retrógrada, basicamente, porque se olha, e não do ponto de vista seja da defasagem ecológica, seja do tipo de emprego de mão de obra, mas do ponto de vista de que ele não é tão industrializado assim, uma indústria parcial. Eu tenho uma pergunta aos dois professores que dizem em relação a uma questão metodológica sobre as fontes, talvez a relação da sociologia com as suas fontes. Sempre há comparações do trabalho do Antônio Cândido e da Maria Silvia, que dá mesmo preocupação do ajuste do caipira ao seu meio, para o Antônio Cândido o resultado é uma solidariedade, para a Maria Silvia o que é explícito é a relação de violência. Fora os outros problemas todas das duas obras, o que é mais curioso é que o Antônio Cândido sai de uma coleta de fontes que é especificamente oral, com a tradição do caipira, e até mesmo a preocupação inicial do cururu, e a Maria Silvia sai de uma coligia de arquivos de processo de crime, e eu acho que é pioneiro nisso. Então, eu queria saber da posição de vocês, se mesmo no estudo de vocês há algumas diferenças em relação a isso, se vocês veem se há implicações sobre isso, porque no caso da Maria Silvia a crítica diz que ela não vê a saída dos processos de crime, ela não sabe se foi liberta, se foi presa, se morreu ou não, mas eu queria saber isso no aspecto da análise sociológica, quanto isso é importante para chegar a alguns resultados mais práticos, sobretudo nos estudos de comunidade, desse objeto. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Rony, eu sou aluno aqui do, doutorado aqui do SED, e o que me chamou muita atenção, além de, logicamente, toda palestra ser interessante, mas confesso que não conheço o livro dos parceiros, vou ler depois, mas a última debatedora, a Mariana, a Mariana, ela chamou um ponto bem interessante que ela colocou a terra como categoria analítica, e essa minha pergunta não for impertinente, vocês, enfim, alguma dúvida, vocês vão me esclarecer, tipo assim, se a gente considera a terra como uma categoria, digamos assim, analítica, para se compreender a sociedade brasileira, política, economicamente, enfim, a gente teve aí na história a questão do pacto da lei de terras, em torno da lei de terras, em 1850, e a gente teve a institucionalização também na Constituição Republicana de 1891, que dizia que vocês poderiam adquirir terras públicas mediante a questão da compra. E aí, a partir daí, quando você tem a nossa sociedade, esse pacto em torno da questão da terra, tem o seguinte, não seria também a questão da própria produção dessa cultura do caipira em torno da propriedade, um produto histórico dessa relação da terra? E a questão é a seguinte, quando o Antônio Cândido, ele não rompe com a visão de Caio Prado, ele, de certo modo, não está ratificando o status quo da grande propriedade, porque ele diz, tem que verificar a questão da cultura do caipira, mas se aquela cultura foi formada pela própria questão da produção dos meios sociais. Então, se ele tem aquela pequena terra, então ele tem aquela cultura dentro daquela pequena terra. Então, se por acaso, enfim, seria uma espécie de inverter a questão do problema para não se defrontar politicamente com a questão da reforma agrária, então, logicamente, essa pode ser uma pergunta pertinente, mas é uma questão. E a outra seria se essa questão da independência do caipira de ter a posse da terra e não da propriedade, se seria um fator que, de certo modo, encravou a questão do recrutamento interno de mão de obra quando teve, por exemplo, a expansão cafeíra. Porque, quando a gente pega a literatura, principalmente da economia, alguns autores, os caras colocam assim, dado o poder político dos coronéis, não sei o quê, dado o difícil recrutamento de mão de obra, recorreu-se à imigração europeia. Então, seria devido a esse elemento cultural que, digamos assim, o caipira não se submetia ao trabalho agrícola na grande propriedade paulista, o motivo desse não recrutamento interno? Porque, pelo menos, uma coisa que a gente sabe é que reserva de mão de obra existia em quantidade significativa para dar conta daquele ciclo ali do café. Enfim, são essas duas questões. Pode o Luiz ou a Mariana responder? Eu sou o Ricardo, doutorando na sociologia. Minha pergunta vai para o Luiz Carlos. Quando você estava caracterizando o contexto intelectual no qual o Antônio Cândido se insere, em determinado momento, você, citando o Micelli, faz uma oposição entre a USP, que seria o lugar da ciência e o Isebe como o lugar da política. Essa caracterização que vem já desde o Werneck Viana, quando ele fala dos manheimianos e dos mertonianos, e depois o Micelli vai colocar isso de uma maneira muito contundente, acho que é muito uma racionalização, porque muitos trabalhos já mostraram que essa oposição não é tão forte quanto caracterizada por esses autores. e eu gostaria de pensar um pouco, saber um pouco mais sobre o Scars em relação a isso, porque você tem na USP, apesar dessa camisa de força científica em nome da objetividade, você tem ali, por exemplo, um conceito como o conceito de populismo, que é extremamente ideológico e que foi extremamente político, criado no interior da instituição, da academia, e também outros autores que têm o conceito de populismo, por exemplo, foi criado dentro da academia, dentro da universidade, no lugar da objetividade da ciência, e é um conceito extremamente ideológico, extremamente político. Então, até que ponto se sustenta essa oposição entre a USP como lugar da ciência nesse momento e o ISEB como lugar da política? Eu creio que tem muitas nuances aí, que talvez não sejam tão simples como o Micelli defende. Começando pelo debate. Acho que existe uma diferença importante de fontes, mas acho que existe uma diferença importante de perguntas. Acho que as perguntas do Antônio Cândido não são exatamente as mesmas perguntas da Maria Silvia, e acho que os encaminhamentos vão sendo muito diversos, um pouco por conta disso, um pouco por conta das fontes, um pouco por conta dos contextos estudados. Então, enquanto me parece que o Antônio Cândido se pergunta fundamentalmente sobre, de alguma maneira, não deixa de ser interessante, o debate sobre a mudança social, é um debate quente na sociologia, na economia brasileira dos anos 50, anos 40, anos 50. Não por acaso, ele é um debate fundamentalmente feito a partir do urbano, a partir do debate sobre a industrialização, enfim, sobre as atitudes favoráveis à mudança, etc. E um grupo interessante, vai juntar o Antônio Cândido, a Maria Isaura, enfim, vai um pouco inverter o polo e refletir sobre a mudança social a partir do polo oposto, enfim, a partir do rural, mas não pensando como o polo oposto. Me parece que, enquanto o Antônio Cândido vai mais centralmente para o debate sobre os processos de mudança social, a Maria Silvia, me parece, se perguntar um pouquinho mais sobre, afinal de contas, o que é que funda vínculos ou não de solidariedade no interior de uma estratificação social de ordem diversa. Porque quando ela se pergunta, enfim, qual é a função social de homens que vagaram pela sociedade brasileira ao longo de quatro séculos? Enfim, esses homens livres pobres, sem função social e econômica definida. Como é que é possível se organizar para uma socialização a partir de uma estratificação social um pouco fluida? Enfim, um pouco... E aí ela vai desenvolver o debate sobre, enfim, nossos vínculos são vínculos pessoa a pessoa. Não conseguem ser vínculos de uma socialização mais ampla. O Antônio Cândido me parece, ao mesmo tempo que se pergunta sobre a forma de sociabilidade, ele não está exatamente se perguntando sobre uma sociabilidade mais ampliada. Enfim, sobre aquilo que nos funda como sociedade. Uma sociedade que não se constitui em vínculos sociais mais orgânicos. Me parece que tem perguntas um pouquinho diferentes. As fontes vão indicar coisas diferentes, mas acho que o horizonte teórico das perguntas não é exatamente o mesmo. E por isso que eu acho que as diferenças se avultam, enfim, pelo menos na minha leitura. O debate... Não sei se, enfim, se faz sentido para a sua pergunta. É que eu acho que não é minha posição, mas acho que não é exatamente uma questão de fontes, acho que é uma questão de perguntas. Acho que as perguntas constroem as fontes, até porque as fontes não são dadas, enfim, elas são construídas também. O Antônio Cândido, enfim, essa associação que ele faz entre tema sociológico e problema social tem a ver com isso. é o olhar do pesquisador que constrói o tema. Enfim, ao mesmo tempo que é o olhar do pesquisador que permite que determinados temas e não outros sejam construídos como problemas. Enfim, nem tudo que está na sociedade é construído pela sociedade como um problema. E essa construção social do que é um problema social, enfim, ela não é menos importante. Então, acho que tem um pouco... Pelo menos, enfim, depois vamos... não mescá-los. Pensa, enfim. Acho que... Acho que algumas perguntas se juntam um pouco na medida em que, novamente, o debate fundamental, seja para o campesinato, seja para o debate sobre a cultura caipira, sobre a sociedade rústica, enfim, as diversas variações que a gente possa encontrar, no caso desse debate, como ele se deu no Brasil, e, claramente, vou recuperar aqui uma definição da Oliveira Viana que vocês viram antes. Oliveira Viana é supercategória em populações meridionais quando ele diz nós somos o latifúndio, nós não importamos o latifúndio, nós criamos o latifúndio. Dado que nós somos o latifúndio, existe uma especificidade nas formas como a posse, o uso e a propriedade da terra se organizam no Brasil. Então, uma parte significativa desse debate, o Antônio Cândido está aqui nesse horizonte de debates, mas é um rendimento analítico que vem depois dele, é o debate de que, na verdade, o homem do campo não se organiza em torno da propriedade da terra. Ele nunca, na verdade, foi um proprietário de terra, essa pequena propriedade não se generaliza, enfim, ele se organiza em torno da ideia de um trabalho autônomo, um trabalho autônomo que tem na posse da terra um elemento importante, mas possas que podem ser posses de várias ordens, como é a parceria, como é o arrendamento, como são, enfim, N variedades, como é o sistema de morada no Nordeste, por exemplo. Enfim, não se trata exatamente, portanto, seja de um grupo social, de uma camada, de aspectos de um setor de classe, de uma classe, enfim, que se organiza em torno da propriedade da terra ou da defesa da sua propriedade, mas que se organiza em torno da ideia de uma autonomia para o trabalho, uma autonomia para o trabalho que tem na terra um meio. E é nesse sentido que eu penso que é possível refletir sobre a terra como uma categoria, porque ela não é exatamente um fim em si mesma, ela é um meio para a construção da autonomia. Enfim, então, isso acaba se... Então, o Antônio Cândido, esse livro é pródigo em demonstrar isso. A cultura caipira, ela se organiza em torno, não em torno da propriedade da terra, mas no bairro como um grupo de vizinhas. Ela se organiza em torno de um padrão de sociabilidade, que é uma sociabilidade e uma solidariedade vicinal. É isso que organiza a sua interação com o meio. A propriedade é um fator não necessariamente fundamental para esse argumento. a coisa das fontes, eu tinha pensado que eram as fontes do Antônio Cândido e as fontes da Maria Silvia. Bom, por aí, acho que pode... Bom, a posição da... uma vez eu ouvi a Maria Silvia falando sobre os parceiros, foi quando teve o lançamento daquela edição da 34, e ela... Eu nunca tinha visto, porque eu sempre ficava me perguntando no final qual era a perspectiva dela em relação aos parceiros, porque ela tem um livro sobre os parceiros, acho que é um livro, não, um texto sobre os parceiros que está numa daquelas homenagens ao Antônio Cândido, e que era parte da... acho que do memorial dela, não sei se de livro docência, de titularidade, e ali também há uma certa ambiguidade, mas, enfim, nesse dia ela começou dizendo assim que ela não... que ela mesmo não sabia se tinha escrito a favor ou contra o livro, os parceiros. Mas eu acho que, enfim, digamos que a posição dela é contrária aos parceiros, a tese dela é oposta, quer dizer, onde o Antônio Cândido diz que há solidariedade, ela diz que há violência, basicamente, e ela encontra a violência na fonte que ela mobiliza, que são processos criminais. E, quer dizer, questionada sobre isso, acho que na defesa da tese, ela disse que a violência estava no... como que é? Que a violência estava nos processos porque ela estava na realidade, mas, na verdade, eu acho que é o contrário, quer dizer, ela encontra a violência concentrada porque ela analisa processos criminais. Isso também quem me disse foi o Zé de Souza Martins numa entrevista que eu fiz com ele, ele disse bem isso, quer dizer, ela... quer dizer, a violência no mundo caipira não é constante, ela é... ocorre uma vez ou outra, aqui e ali, quando acontece alguma coisa, aquilo tem uma importância tremenda, quer dizer, é uma exceção, não é... enfim, não é regular, não é constitutiva da sociabilidade como a Maria Silvia imagina, mas, de todo modo, o livro da Maria Silvia tem essa característica, primeiro ele é formado por... quer dizer, são quatro capítulos bem diferentes, e que tentam, acho que, retratar o Brasil, São Paulo, Vale do Paraíba, do século XIX, da segunda metade do século XIX. Eu sempre tive a impressão que ela estava querendo fazer a segunda parte da formação do Brasil contemporâneo, que o Caio Prado também queria fazer e acabou não fazendo. mas, enfim, nesse capítulo, eu acho que ela erra feio, mas eu acho que ela erra feio de uma maneira incrível, porque ela é boa mesmo quando ela erra, porque o livro é sensacional. Agora, a respeito das fontes, acho que a questão aí, nesse tipo de trabalho que a gente faz, a diferença é se o que mobiliza o pesquisador, é a velha questão entre entender o contexto ou entender o texto, como contextualizar o autor, a obra estudada. Enfim, acho que eu, desde o mestrado para cá, acho que eu me movi mais na direção de fazer trabalhos, a sociologia dos intelectuais mais estrita, menos a história das ideias, mas a sociologia da vida intelectual. Então, aí as fontes são diferentes, porque tem que, basicamente, entender os padrões de institucionalização, as trajetórias, origem social, muita morfologia, e por aí. A outra que eu lembrei aqui é a relação do Antônio Cândido com o Caio Prado, como que era? Se o Caio Prado, não lembro quem que perguntou. Ah, você, não é? A Paz, como é que ele não continua a ideia do Caio Prado, que ele não está mantendo a questão do Estado? Não, mas é que, na verdade, ele rompe e não rompe, porque ele fica no meio ali. Quer dizer, se existe uma, acho que tem duas versões, na verdade, duas maneiras típicas de discutir o mundo rústico. Quer dizer, atribuindo ao mundo rústico uma certa autonomia, então, vale a pena estudá-lo de dentro, o que importa é entender a sua lógica específica, ou negando a ele essa autonomia. Então, o que tem que ser estudado é o vínculo. O Caio Prado supõe isso, supõe que o que importa é estudar o tipo de vínculo entre a grande propriedade e a pequena propriedade. A pequena propriedade é totalmente subordinada e o sitiante é subordinado, o mundo orgânico, que ele chama de mundo inorgânico, desculpe, ele é residual, ele tem uma ambiguidade, daí viria a massa trabalhadora, os trabalhadores, o povo brasileiro, mas no século XVIII, no começo do século XIX, que é o contexto da formação do Brasil contemporâneo, esse homem livre e pobre forma um universo totalmente desarticulado, anômico, que é a mesma perspectiva da Maria Sílvia, a Maria Sílvia vai exatamente aí, para ela o mundo da pequena propriedade é um mundo da violência, um mundo da anomia, um mundo da ausência de racionalidade em termos liberianos. Agora, o Antônio Cândido tenta, eu creio, articular essas duas coisas, ele entende o mundo rústico como um mundo que, apesar de derivado da expansão do capitalismo comercial, do processo de colonização que implica a interação social, cultural, prolongada entre o colonizador português e as sociedades indígenas que existiam no Brasil, existe isso, por isso que o mundo caipira para o Antônio Cândido ele é um pouco capitalista desde sempre, é pouco, mas ele é um pouco capitalista desde sempre, ele nunca é completamente isolado, mas um pouco de isolamento existe, um certo grau de isolamento existe. Então, ele fica, então, ele reconhece esse vínculo, digamos, com o processo histórico geral, com a expansão do capitalismo comercial, mas ao mesmo tempo ele afirma a autonomia desse mundo, desses grupos sociais e culturais, ele sugere, defende que esses grupos devem ser estudados a partir de dentro, na verdade, na relação, na relação, mas dando conta das duas coisas ao mesmo tempo. eu acho que é por aí que ele tenta resolver o problema, mas ele tenta resolver o problema assim, eu acho que um pouco pelo modo como ele vê a questão, mas ele tem, assim, ele é um intelectual, assim, na verdade, tão ambicioso, ele é muito ambicioso, e ele tem, então ele sempre tenta dar conta de tudo, como também ele faz na crítica literária, como é o programa dele na crítica literária, ele faz crítica sociológica, ao mesmo tempo estética, então o programa dele na crítica literária, pelos dois principais discípulos a gente vê isso, o Davi e o Roberto, quem acusa ele de fazer crítica sociológica, do grupo fazer crítica sociológica, veja o Davi, quem faz a acusação contrária, veja o Roberto, e ele mesmo, nos textos dele, ele faz assim, vai de um lado para o outro, tenta articular isso também, nas interpretações mais melhores dele, mais favoráveis, enfim, então eu acho que é isso, na verdade ele acompanha o Caio Prado até um certo ponto nesse aspecto, então ele tenta, então a ideia, por exemplo, de mínimos vitais e mínimos sociais, ela só é possível, essas noções só são possíveis porque o caipira, porque o mundo caipira faz parte da sociedade abrangente, não é um outro totalmente isolado, porque senão, do ponto de vista da antropologia em voga ali nos anos 50, ele teria que aderir a uma posição do relativismo cultural e dizer, não dá para fazer esse tipo de comparação, não dá para dizer que a sociedade caipira é melhor ou é pior do ponto de vista da sociabilidade e da vida econômica, mas como o mundo caipira é parte desse mundo, ele é um produto e parte desse mundo do contexto abrangente, dá para dizer, então dá para responder isso, dizer, olha, a sociedade caipira é precária do ponto de vista da economia e da sociabilidade, ela está sempre ali, ela está sempre balançando. bom, outra coisa do, eu vou escapar da pergunta da lei de terras, bom, se o Mariano quiser enfrentar, fique à vontade, sempre tive uma certa dificuldade com essa história da lei de terras e das terras devolutas, enfim, bom, então, a coisa do Sérgio, do Werneck, eu sei que tem gente que diz que essa oposição é forçada, e, claro, no Rio de Janeiro havia lá o Costa Pinto que tentou fazer alguma coisa mais científica, mas o fato é que no Rio de Janeiro queiram ou não os cariocas ou quem discorde dessa interpretação dessa oposição, que também é uma oposição a favor do Sérgio, típico, ideal, ele está dizendo, olha, o Rio de Janeiro tem demais para a política, São Paulo para a ciência, mas ele diz também, só houve atividade científica propriamente dita em São Paulo, e vida acadêmica, científica, propriamente dita em São Paulo. O Sérgio está pensando no que é a universidade moderna, constituída na Alemanha desde a segunda metade do século XIX, ou um contexto em que ensino e pesquisa se fazem no mesmo lugar, no mesmo passo. No Rio de Janeiro, o ensino estava na universidade, a pesquisa estava no ISEB, ou depois nos outros centros ali do Rio. Então, acho que esse é o ponto. E o ISEB era um instituto vinculado diretamente ao Estado. Por isso, a pauta do ISEB é a questão do desenvolvimento. Então, é uma questão enfrentada pelos intelectuais do ISEB é uma questão que interessa diretamente ao Estado. Então, é uma encomenda do Estado. Em São Paulo, se a gente... Aí a comparação ajuda, porque não só com o Rio de Janeiro. Eu acabei de fazer uma pesquisa sobre... que compara essas coisas... E sai um livro pela 34, que compara o desenvolvimento das ciências sociais no Brasil e na Argentina, que eu fiz com o Alejandro Blanco, que é um sociólogo argentino, que estudou o Germani. E, justamente, o Germani talvez tenha sido um cara, quer dizer, um defensor mais radical da sociologia como ciência do que o Florestan. Mas ele defendeu a sociologia como ciência enfrentando temas diretamente ligados à conjuntura política. porque na Argentina é impensável você não discutir a política. É quase impossível você fazer sociologia que não discute a política, sobretudo se você quer, se você reivindica liderança no campo, como era o caso do Germani lá nos anos 40, nos anos 50. Então, ele defendia a sociologia científica discutindo a imigração e a imigração, e o tema da imigração na Argentina não é como o tema da imigração no Brasil, porque o tema da imigração no Brasil é um tema frio. O tema da imigração na Argentina é um tema quente. E ele estudou, então, o tema da imigração e o tema do peronismo. São as duas questões fundamentais que o Germani enfrenta. Então, dá para você reivindicar a sociologia como ciência enfrentando diretamente a política. Qual foi a entrada do Florestan? Como é que começou o Florestan? Estudando folclore, as Toracinhas do Bom Retiro, estudando estupinambá. Qual é a importância da organização social do estupinambá? E fez isso dois anos depois da queda do Vargas. Então, por que ele não estudou o varguismo? Por que não houve sociologia política propriamente dita em São Paulo nos anos 50? Porque não houve. A sociologia política que você se refere dos estudos sobre o populismo é posterior ao golpe de 1964. Então, é verdade. Depois do golpe de 1964, o Florestan e todo o grupo do Florestan vai estudar, quer dizer, faz sim, faz sociologia militante, faz sociologia política. mas isso nos anos 60, nos anos 40, nos anos 50, a sociologia paulista é uma sociologia que não está, quer dizer, ela começa a esquentar quando entra, quando começa a discussão sobre a questão racial, na pesquisa da Unesco, mas até metade dos anos 50, toda pesquisa que é feita na USP, na Escola de Sociologia de Política, com exceções, mas as principais coisas não estão interpelando a política. Por quê? Porque a USP estava blindada, essa que é a verdade, a USP estava, na USP, a USP estava fechadinha ali, não tinha ninguém e os caras queriam fazer ciência e tinham condição de fazer ciência. O Florestan é um cara que aparentemente é engajado desde sempre, mas ele é engajado desde sempre de um lado, porque do outro lado ele estava fazendo etnografia, estudos antropológicos sobre o Estupinambá. Aliás, um livro, eu não li o segundo, eu li o primeiro, Organização do Estupinambá, que talvez seja o melhor livro do Florestan, aliás, essa é a opinião do Antônio Cândido. É um livro sensacional. Obrigado. 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 Aqui, novamente, de agradecer ao Luiz Carlos Jackson, à Mariana Chaguri. Estamos rompendo, atravessando mais a rua, não é, Mariana? Bem, eu acho que já está bom de reflexão intelectual por hoje, não vou falar mais, mas achei interessante que a gente começou com Caminhos e Fronteiras e fechou com parceiros. Acho que a escola, ela fez um ciclo, passando sobre o que é interpretar. Acho que esses muitos mundos que caracterizam o Brasil trazem, não somente uma riqueza cultural, mas uma riqueza até científica para a gente, a ponto de a gente ter de adaptar categorias como classe, a categorias específicas que são nossas, como bairro, fronteira. E acho que, tanto do ponto de vista científico, diálogo com a história, acho que a gente construiu diversos mundos nessa terceira escola de primavera, que era um pouco a intenção. Bem, daqui a um tempinho, a gente vai ter novas interpretações. A Maria quer falar um pouquinho antes, mas vai ter o samba aí do Pedro Rossi, o Bruno que recita os poemas. Ah, o samba vai ser aqui no chão preto, como se caracteriza o espaço de protesto do Instituto de Economia. A gente também tem. Se tiver um pouco difícil. Bom, gente, agradecer aos resistentes, porque foram três dias de trabalho, o grupo de trabalho de História do Pensamento Econômico Brasileiro, da SEP, já está organizando, junto com as instituições parceiras, essa escola de primavera já é a terceira edição. A primeira foi lá no Rio de Janeiro, a segunda foi em Diamantina, e essa terceira, com essas cada vez maiores interações como a Mariana destacou, entre as várias áreas do pensamento social. Acho que a gente está ganhando isso, acho que os economistas estão mostrando uma possibilidade de se abrir. Tudo bem que são os da UFRJ, da UFMG e da Unicamp, mas a gente vai adiante. E nós estamos conversando para que a próxima escola de primavera, a quarta escola de primavera, seja na USP, na Casa da Economia Ortodoxa, no entanto, será no IEB, por óbvio. E a articulação está sendo feita nesse sentido. Acho ótimo. Não tem problema. Enfim, todas as pessoas têm os seus espaços, vamos fazer lá no Instituto de Estudos Brasileiros. Estamos encaminhando, por meio do Alexandre, do Paulo e do Mate, as conversas. Então, já queria convidar vocês para no ano que vem a gente estar junto, muito provavelmente em São Paulo. E, se tudo der errado, no Rio de Janeiro. Está bom? A ideia é que a gente retome essas atividades e continue discutindo. Então, convidar todos vocês a fazerem parte do grupo de trabalho de História do Pensamento Econômico Brasileiro da SEP, que é a Sociedade Brasileira de Economia Política. Lembrando a todos que quiserem se aproximar, os economistas são também críticos. Há economistas críticos. Obrigada, gente. Ah, é, tem página no Facebook. Participar do GT, no momento, é pedir para participar da página do Facebook, onde a gente coloca as informações do que está acontecendo. E a gente se encontra duas vezes por ano. GT? GT? Isso. E a gente se encontra duas vezes por ano. Uma é na Escola de Primavera e a outra no Encontro de Economia Política, que, apesar de estar lá a palavra economia, a economia política, por isso, é interdisciplinar. Também convidar todos a participar dos Encontros da Sociedade Brasileira de Economia Política. E isso, ano que vem vai ser na Federal do ABC. E agradecer especialmente a direção do Instituto de Economia, que acolheu o evento, a pós-graduação do Instituto de Economia, aqui da Unicamp, que também deu um apoio fundamental para o evento. Vou agradecer o trabalho de todo mundo na figura da Geisa, que sustentou a parte instrumental do evento, junto com a Vânia, e da Milena, que segurou a onda da parte acadêmica, de com força, dessa vez, quase sozinha, a gente ajudando de longe. É isso. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.